Olá, a plataforma do Dialoga Brasil está na internet para que os cidadãos enviem sugestões sobre programas do governo federal. Vários temas estão incluídos no portal como educação, saúde, cultura e segurança pública. Nesta sexta-feira, Recife, capital do Pernambuco, recebeu um evento de divulgação do site. A presidenta Dilma Rousseff e vários ministros participaram desse bate-papo e ouviram sugestões dos pernambucanos para melhorar as políticas públicas. Veja como foi. Primeiro eu vou convidar para chegar aqui no centro desse diálogo o ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República, Miguel Rosseto. Por favor, ministro, chegue à frente. Seja bem-vindo, ministro. Quem vai estar aqui com a gente também hoje é o ministro da Cultura, Juca Ferreira. Olá, olá, fica à vontade, ministro. Bom, agora eu vou convidar uma ministra, a ministra do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome, Tereza Campelo. Obrigada, ministra. E eu contei para vocês que a nossa roda hoje aqui está bem representada, né? Vou convidar também o ministro da Educação, Renato Janini. Olá, ministro, seja bem-vindo. Fique à vontade. Tem mais um ministro com a gente. Agora eu vou convidar o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Por favor, ministro. A dele está chegando. Olá, seja bem-vindo, ministro. Tem mais um ministro. Agora vocês vão me ajudar a chamar o ministro da Saúde, o Arthur Quioro. Bom, nós estamos em Pernambuco, né? Temos que convidar quem? O anfitrião. Vamos convidar agora o governador do Estado, Paulo Câmara. Por favor, governador. Obrigada, obrigada, gente. E esse ato, esse momento de encontro, de diálogo, é para que essa troca fique assim, bem de perto, horizontal, como está começando cada dia mais. Então agora, quem vem participar dessa roda, para ouvir, e ela contou para a gente que o que ela quer é ouvir. Então vamos convidar juntos a presidenta da República, Dilma Rousseff. Obrigada, presidenta. Tem muita gente aqui. E eu quero agradecer a presença, mais uma vez, de cada um de vocês, dos artistas presentes, dos estudantes, dos trabalhadores, também dos parlamentares que estão aqui. Dilma Rousseff, ele ainda luta, não se cansa. Vamos dar voz, né, gente? Dilma Rousseff, ele ainda luta, não se cansa. Bacana, bacana. Bom, gostaria de registrar a presença dos senadores Douglas Sintra, Humberto Costa, os deputados federais Jorge Corte Real, Luciana Santos, Silvio Costa. Obrigadas a todos, senhoras e senhoras. Está começando agora o Dialoga Brasil-Pernambuco. E para explicar para a gente como é que vai funcionar, como é que está funcionando essa plataforma... Olha lá, vou chegar aí pertinho. A gente vai conhecer essa plataforma hoje. Como é que ela funciona? Como é que você pode mandar a sua proposta e votar na proposta de outros brasileiros? A proposta já está valendo. E ela é o motivo de nós estarmos aqui hoje juntos. Então, por isso, eu passo a palavra para o ministro Miguel Rousseff. A palavra é sua, ministro, por favor. Alô. Boa noite a todos vocês, povo irmão de Pernambuco. Um abraço ao povo de Pernambuco. Presidenta Dilma Rousseff, um grande abraço. Boa noite. Nosso governador Paulo Câmara, um grande abraço a toda a equipe do governo que está aqui conosco. E todos aqueles que estão aqui merecem o aplauso, porque estão comprometidos com a transformação do nosso país. Nós estamos aqui para isso, para dialogarmos, para ampliarmos a participação e fortalecermos esta grande agenda de mudanças que nós queremos para todo o nosso país. Saudar todos os companheiros, colegas ministros que estão aqui, parlamentares já citados pelo nosso cerimonial, companheiros e companheiras de luta que representam no Senado e na Câmara, com dedicação e honradez, o povo de Pernambuco e o povo brasileiro. Um abraço a todos vocês, companheiros e companheiras. Saudar prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais, lideranças do movimento social que estão aqui conosco, sindicatos, associações, estudantes, empresários que estão aqui, e todos aqueles que formam esta rica, dinâmica e viva sociedade pernambucana. Presidenta Dilma Rousseff orientou desde o início todo o nosso governo, o seu governo, a que o diálogo com a sociedade brasileira organizasse o seu governo, o nosso governo. O diálogo permanente, respeitoso, sério, verdadeiro. O diálogo capaz de fazer com que o governo compreenda a riqueza e a diversidade de um país tão grande quanto o nosso, que tem regiões tão distintas. É este diálogo permanente, é esta escuta permanente e respeitosa, é esta participação social e popular que vem construindo as grandes agendas de mudança do nosso país. Nos encontramos nas conferências, nos conselhos, nas assembleias, nas audiências públicas. Estamos construindo as grandes e novas políticas públicas que estão mudando e mudando para melhor o nosso país. Agora, companheiros e companheiros, amigos, nós estamos apresentando um novo instrumento, uma nova forma que queremos aberta, rica, vibrante, de diálogo direto de vocês com o governo federal, com a presidenta Dilma Rousseff. Nós estamos apresentando uma plataforma digital, moderna, bonita, onde todo cidadão e a cidadã do Brasil inteiro, de todo o grande Pernambuco, da menor cidade, a maior cidade, homens e mulheres de todas as idades poderão participar diretamente das propostas de construção de grandes e novos programas para melhorar o nosso país. Corrigir os nossos programas, melhorar os nossos programas, sugerir novas propostas de programas, conhecer, através dessa plataforma, os grandes e importantes programas que estão sendo implantados, executados e estão mudando o nosso país, estão mudando o Pernambuco. Nessa plataforma, vocês terão condições, portanto, de conhecer os programas, de opinar sobre os programas, de apresentar propostas, de compartilhar outras propostas e de participar de um diálogo direto com todos os nossos ministros e nossas ministras. Mais de um milhão de cidadãos e cidadãs já interagiram com esta plataforma, inaugurada há 15 dias pela presidenta Dilma Rousseff. São mais de 180 mil votantes que participam ativamente da plataforma, dando a sua opinião, a sua colaboração e mais de 10 mil propostas que entram e que estão entrando para conhecimento e avaliação. Todas as grandes propostas, as principais propostas serão respondidas diretamente àqueles que produziram essas propostas e todas elas estão sendo encaminhadas para os ministérios, para que eles possam avaliar, dialogar e responder. Portanto, nós estamos aqui enriquecendo essa capacidade de diálogo permanente do governo federal com a sociedade brasileira e vocês aqui em Pernambuco representam essa sociedade pulsante e que vem construindo essa grande agenda de mudança do nosso país. Nós estamos felizes de estarmos aqui em Pernambuco, lançando o Dialoga Brasil Pernambuco. Os nossos ministros, com o governador, com a presidenta, vamos apresentar esses programas. Aqui serão respondidas perguntas que vários de vocês fizeram, poucas perguntas por conta do tempo, mas todas elas entrarão na nossa plataforma digital e serão respondidas posteriormente. Eu quero dizer para todos vocês, meus amigos, que nós estamos muito felizes de estarmos aqui nessa terra, meu governador do estado de Pernambuco. Muito felizes, quero homenajar o ex-governador Eduardo Campos pela contribuição ao nosso país e a Pernambuco. Quero dizer a todos vocês, quero dizer a todos vocês que estamos felizes de estarmos aqui nessa grande terra de Josué de Castro, Pernambucano maior, aquele Pernambucano que foi capaz de dizer e ousar com coragem que a fome não era obra do destino, mas era obra do homem e da política. E foi um outro Pernambucano, nascido em Garanhuns, que teve a coragem de abrir o grande combate à fome do país. Combate à fome que a presidenta Dilma Rousseff, com determinação, encerra uma etapa no desenvolvimento do nosso país. Que começa com Josué Guimarães, Josué de Castro, denunciando a fome como obra do homem e da política, e dando o destino que dá sequência a este combate ao presidente Lula e graças à presidenta Dilma Rousseff, o Brasil sai do mapa da fome e garante este direito fundamental ao nosso povo. Sejam todos e todas muito bem-vindas e com esse espírito de compromisso que nós estamos aqui reencontrando todos vocês. Sejam muito bem-vindas e vindos. Viva o povo de Pernambuco, viva o Dialoga Brasil Pernambuco. Um abraço. Obrigada, obrigada, ministro. A gente que agradece. Vocês viram aí na tela que em três semanas de lançado o Dialoga Brasil, mais de 10 mil propostas já chegaram. Bom, 180 mil votos também já começaram a valer. E é o seguinte, as propostas mais votadas, a ideia é que elas possam ser implementadas. Então, nós estamos aqui hoje para recolher também essas propostas e trocar com vocês ideias. Para a gente dar a largada, o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou convidar cada ministro para apresentar para a gente a sua pasta quais as propostas que já estão no Dialoga Brasil. Então, para dar essa largada, por favor, o ministro Juca Ferreira, da Cultura, vai contar para a gente. Com a palavra, ministro. Boa noite, Recife. Boa noite, Pernambuco. Queria saudar a presidenta, saudar o governador, meus amigos e colegas do ministério, senador, deputados e representantes de movimentos sociais aqui presentes, artistas, produtores culturais. Esse momento é um momento importante, porque nós estamos criando uma plataforma, estamos disponibilizando uma maneira da sociedade brasileira participativamente do aprimoramento das políticas públicas. Então, através dessa participação, qualquer cidadão, qualquer cidadã pode entrar no site Dialoga Brasil e questionar, propor articulações que ainda não se revelam entre políticas diferentes, como educação e cultura. Como eu tenho pouco tempo, eu vou apresentar rapidamente. Nós não estamos disponibilizando todos os programas do Ministério do Dialoga Brasil. Quem quiser entrar nos detalhes das políticas culturais do governo federal, entra no site do Ministério da Cultura ou participa das diversas formas que o ministério já tem. O Ministério da Cultura do governo da presidenta Dilma não acredita em política pública construída dentro de gabinete de repartição pública. A gente já vem trabalhando com os artistas, produtores culturais, dos que investem na cultura, com os gestores, para a gente ir aprimorando cada vez mais as políticas públicas. E, nesse sentido, não precisa trazer tudo e carregar dentro do Dialoga Brasil. Nós trouxemos alguns programas. O programa Cultura Viva, que todos vocês conhecem, que é o programa que cuida dos pontos de cultura, é um programa que reconhece o protagonismo cultural da sociedade e estimula e participa e fomenta essas atividades culturais. São mais de 100 mil grupos culturais no Brasil inteiro, nas periferias, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nas aldeias indígenas, nos assentamentos rurais, na área rural em geral. Então, o Ministério da Cultura vem desde o governo Lula e está sendo incrementado agora, ampliando em muito esse trabalho. Já temos vários editais na rua de pontos de cultura para a gente ampliar essa rede e possibilitar que a sociedade se fortaleça culturalmente através do seu próprio protagonismo. Volta aí para eu poder... quem está manejando aí, volta rapidamente. O PAC das cidades históricas, nós estamos estimulando a recuperação do patrimônio histórico do Brasil e essa recuperação, o governo federal tem contribuído de uma forma decisiva com as prefeituras, com os governos estaduais e com o proprietário individual de edificação que tenha um valor histórico para que a gente não perca essa memória importante e possa disponibilizar para essas cidades esse ativo cultural e econômico importante que é o patrimônio. Então, o patrimônio, em vez de ser um problema, a preservação do patrimônio histórico, em vez de ser um problema, passa a ser um ativo importante no novo ciclo de desenvolvimento do Brasil e esse é um programa importante. E eu sei que Pernambuco tem se beneficiado desse programa, porque nós estamos trabalhando com vários municípios, inclusive Recife. Volta aí. Vale Cultura está na fase de implantação. Vale Cultura se parece muito com o Vale Refeição, que foi implantado algumas décadas atrás. É normal que no início tenha dificuldade, principalmente no momento de retração econômica da implantação, mas esse programa vai disponibilizar um recurso para que qualquer trabalhador no Brasil possa comprar um livro, possa assistir uma peça de teatro, que possa se beneficiar da cultura, tendo esse apoio do governo federal em parceria com o empresário e o trabalhador só paga 10% do total que ele vai ter acesso. Volta. A agenda do século XXI é que é incontornável hoje no mundo tratarmos da internet e da tecnologia digital. Hoje a internet é um dos espaços culturais mais importantes no mundo e o Brasil precisa se capacitar para manter a internet democrática, garantir a neutralidade da rede. Nós já fizemos isso quando a presidenta Dilma foi na ONU e defendeu a democratização, a garantia da privacidade, o caráter democrático. Que depois nós aprovamos no Brasil, sob a inspiração da presidenta, o marco civil da internet, que hoje é uma referência no mundo. Eu tive ontem reunião com a ministra da cultura da Alemanha e ela disse que a elaboração da regulação na Alemanha tem inspiração no nosso marco civil da internet. Agora a gente vai desdobrar o marco civil porque é preciso garantir o direito autoral do autor brasileiro na internet, porque ele não recebe dessas empresas globais o pagamento, seja de música, seja de produto audiovisual. Então o governo federal está empenhado em regulamentar e estamos nos articulando com governos de outros países para que a gente possa ter uma regulação democrática garantindo esse espaço importante. É isso. Cultura e educação. Nós estamos trabalhando junto, eu e o ministro Renato Janine da educação, nós vamos apresentar à sociedade brasileira uma possibilidade de articulação entre cultura e educação. Nós temos consciência de que não há educação de qualidade sem a contribuição da cultura e não há desenvolvimento cultural sem a contribuição da educação. Então nós estamos definindo um programa enorme e queremos a participação de vocês através do Dialoga Brasil, ajudando a aprofundar esse programa. Então são esses os principais programas que nós estamos disponibilizando. Eu espero de que os artistas, produtores culturais, a sociedade em geral, os movimentos sociais participem do aprimoramento desse programa, porque é assim que a gente acredita que política pública deve ser construída. Muito obrigado a vocês. Obrigada, ministro Juca. Seguinte, agora a gente vai ouvir uma ministra. A ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome, vai apresentar as propostas do seu ministério, que já estão lá no www.dialoga.gov.br. Por favor, ministra, com a palavra. Muito boa noite a todos, a todas. Boa noite, presidenta Dilma. Boa noite, governador Paulo Câmara. Boa noite, senadores, deputados, ministros, colegas. Principalmente, é uma alegria estar aqui com conselheiros, representantes da sociedade civil organizada, militantes da área social, para fazer uma discussão sobre a redução da pobreza. Eu, pouca gente sabe, presidenta, mas eu sou filha de pai pernambucano e passei a minha família toda mora aqui, passei toda a minha infância aqui, fui criada aqui e tenho muitos excelentes e excepcionais lembranças. Mas tem uma imagem muito forte para mim, que é eu andando no centro do Recife, de mão dada com a minha mãe, andando nas pontes e milhares de retirantes, gente desesperada, vinda da seca, deitada no chão, passando fome, doente, pedindo ajuda, pedindo socorro. E aquela imagem é uma imagem que me marcou muito. É uma alegria saber que hoje o Brasil, o Nordeste, Pernambuco e o Recife superaram essa situação. É uma alegria muito grande voltar aqui e poder falar como nós já avançamos e como ainda nós temos tanto a fazer nesse país. E eu acho que essa agenda de redução da pobreza é uma agenda que mais avançou hoje o Brasil, uma referência no mundo todo de combate à pobreza, mas nós continuamos sendo um país muito desigual, portanto, temos muito a fazer. É lógico que a gente reduziu tanto a pobreza por conta de muita coisa, as obras que nós fizemos aqui no Nordeste, no resto do Brasil, o Luz para Todos, tantas ações. No nosso site, no nosso portal do Dialoga Brasil, tem várias dessas ações, queria convidar todos para conhecer. Eu vou falar de duas, do Bolsa Família e das Cisternas, que eu acho que são as que mais tiveram importância aqui para Pernambuco. O Bolsa Família, que é uma referência hoje no mundo todo, ele é responsável por garantirmos hoje 36 milhões de brasileiros fora da extrema pobreza. Desses 36 milhões de brasileiros, 3 milhões de brasileiros estão aqui em Pernambuco, podem ter acesso à alimentação, têm a sua pobreza aliviada. Pouca gente também sabe que, na verdade, esse dinheiro acaba sendo investido aqui. São mais de 2 bilhões de reais por ano, governador, que vai diretamente para a conta de cada um desses brasileiros. Portanto, não só é bom para cada um deles, é bom também para toda a economia. Dinamiza a feira, dinamiza o mercado, o feirante acha bom, o comerciante, o industrial, é bom para toda a economia, faz girar a roda da economia aqui e em todo o Brasil. Mas eu acho que o mais importante do Bolsa Família e o que mais tem valor é o que a gente conseguiu fazer para quebrar o ciclo da pobreza, que é o que nós fizemos pelas nossas crianças. Nós temos hoje 17 milhões de crianças e jovens na escola, que são as crianças e jovens pobres, filhos do Bolsa Família, que antes estavam trabalhando e que hoje estão na escola. Muitos aqui no Nordeste, desses 17 milhões, 1 milhão e 100 mil crianças e jovens são aqui de Pernambuco. Muitos estavam cortando cana, estariam cortando cana, estariam no trabalho infantil se a gente não estivesse garantindo que eles estivessem na escola. Estão na escola e têm um desempenho escolar similar às demais crianças. Isso é motivo, sim, para a gente se orgulhar. É isso que está quebrando o ciclo de pobreza no Brasil. Se a gente for olhar os dados de saúde, é um orgulho gigantesco. Hoje nós temos 9 milhões de famílias que são acompanhadas na rede de saúde, 9 milhões de famílias. São 750 mil famílias aqui em Pernambuco que são acompanhadas semestralmente, gestantes, crianças de 0 a 6 anos de idade, que têm que ir no médico, que têm que ir ao posto de saúde ou que recebem a visita do médico de saúde da família, pelo menos uma vez por semestre. Se essa criança não for na escola, se essa criança não tiver acompanhamento médico, o Bolsa Família é bloqueado. Portanto, tem gente que acha que é só se matricular. Não é só se matricular, não. Não é só ir uma vez no médico, não. A gente acompanha a frequência escolar. A criança tem que ter frequência escolar. É ou não é, Ana Farias? E nós temos hoje um resultado muito importante. Nós conseguimos reduzir a mortalidade infantil por desnutrição no Brasil para as crianças do Bolsa Família em quase 60%. Isso mais do que a justificaria o 0,5% que nós gastamos do nosso PIB investindo no Bolsa Família. Isso é um investimento porque as nossas crianças não morram. Mas não só as crianças estão deixando de morrer, mas elas estão crescendo mais fortes, ficando mais altas. Vocês todos nordestinos sabem o preconceito que recaía sobre o povo do Nordeste, do povo gabiru, dizendo que o povo era pequeno. Tinha gente que falava de uma subraça. E hoje nós estamos provando o quê? Que com alimento saudável, com acesso ao alimento que essas crianças estão tendo, com acompanhamento médico, com merenda escolar, as crianças estão crescendo. Nós reduzimos o déficit de crescimento das nossas crianças em 51%. Essa é uma vitória do Brasil e isso é só um começo. Nós queremos e vamos fazer muito mais. Então, o Bolsa Família é uma grande vitória nossa, mas não é só o Bolsa Família. Tem gente que diz que é renda. Ah, é só renda. Tem que ensinar a pescar. Não, nós temos todo um caminho de garantir oportunidades iguais para a população mais pobre, para a população de baixa renda. Não só acesso à renda e consumo, mas acesso ao Pronatec com qualificação profissional em parceria com o Ministério da Educação, garantindo qualificação profissional para as mulheres, para os jovens, muitas vezes em áreas que eram exclusivamente ocupadas só pelos homens. Nós estamos garantindo formalização dos nossos empreendedores. É um conjunto enorme de oportunidades que eu convido a todos para conhecer no Dialoga Brasil, para questionar, para dar ideias, para dar sugestões. E falando um pouco das nossas cisternas, que é uma invencionice do nosso sertanejo, certo? Que é uma construção nossa do sertanejo. A cisterna como a gente faz aqui no Nordeste. Isso também é uma grande vitória. Talvez seja o maior processo de democratização da água que a gente tenha construído, garantindo que a população pobre, que mora em situação isolada, tenha acesso à água com as nossas cisternas. São 1 milhão e 200 mil cisternas que foram construídas aqui no Nordeste. 160 mil cisternas aqui em Pernambuco. Então, essas cisternas garantem o acesso à água, garantem melhorar a produção, garantem que as mulheres e as crianças possam ter tempo livre, tempo para trabalhar as mulheres na roça, as crianças para a escola, garantindo aí uma oportunidade. Hoje nós tivemos a oportunidade de abrir, de assistir a abertura da primeira, do primeiro braço do Rio São Francisco, que é uma ação estrutural, mas as cisternas também são ações estruturais que complementam essa política, levando água para todos. Então, eu queria dizer para vocês, as cisternas também é uma contribuição da sociedade civil, assim como essa contribuição das cisternas contribuam com a gente, a gente já fez tanto, mas vai fazer muito mais à medida que a gente conta com a participação popular, com a ideia, com a força do povo do Nordeste. Muito obrigada. Obrigada, ministra. São números, são estatísticas, mas nós estamos falando de gente, de afeto. E agora nós vamos falar de educação. Eu passo a palavra para ele, o ministro Renato Janine, por favor. Boa noite para todos, presidenta, governador, ministros, parlamentares, movimentos sociais, todos aqueles que lutam por um Brasil melhor e que estão aqui nesse estado, que é um estado de uma história viva. É o estado das revoluções, das revoluções do século XIX, das lutas do século XX, dos heróis das ligas camponesas, de tanta gente que se bateu para ter um Brasil melhor e que finalmente está conseguindo isso. E eu quero começar falando de ensino superior, que é onde nós temos uma série de projetos, e vou começar falando do Enem. O Enem é uma criação que foi se desenvolvendo esses anos, o Exame Nacional de Ensino Médio, e toda vez que nós divulgamos os dados, a imprensa vai atrás para saber qual foi a melhor escola, a segunda escola, para avisar a classe média onde ela deve colocar os seus filhos. E esse ano nós mudamos tudo. Nós dissemos, não é essa lista. Nós temos que ver o que a escola acrescenta à pessoa. Então, por exemplo, uma escola que lida com nível socioeconômico baixo, ela provavelmente acrescenta muito mais aos seus alunos, que chegam às vezes com dificuldades grandes, do que uma escola que começa, já pega a gente muito bem qualificada, com toda a proteção de família. Para vocês terem ideia, uma pessoa de nível social e econômico mais alto, ela tem chance de ter um Enem de 611. Vocês imaginem esse número, não importa nem o que ele refere. Pensem só, 611 é a média no Enem de quem tem nível socioeconômico alto. Pensem o Enem, a média de quem tem nível socioeconômico muito baixo, 429. Quase 200 de diferença. Então, nós temos uma série de iniciativas para mudar isso, mas antes de mais nada, divulgamos os dados e procuramos ver quais são as melhores escolas do Brasil. Quais são as melhores escolas públicas do Brasil? São 10, essas 10 estão no Nordeste e dessas 10, 6 estão em Pernambuco. Então, vamos lá. Quer dizer, por que elas são as melhores? Porque elas pegaram alunos de nível socioeconômico baixo ou muito baixo, porque esses alunos cursaram todo o ensino médio na escola, pelo menos 80%, ou seja, a escola não excluiu, ela não mandou embora o aluno fraco para fingir que ela tem uma nota mais alta, e ela tem um grande porte, tem mais de 90 alunos, quer dizer, ela tem mais dificuldade de tratar com os alunos, mas dá para os alunos mais diversidade no mundo. Vão conviver com pessoas de diferentes cores, diferentes orientações sexuais, diferentes religiões, diferentes tudo. Vou falar, primeira escola de Pernambuco, Coronel João Francisco. Quem é? Alguém aqui é de São Vicente Ferrer? Alguém é de São Vicente Ferrer? No Agreste? Ninguém? Pois é, essa é a melhor escola de Pernambuco, escola pública, pelo que ela agregou. Segunda, a escola de referência em ensino médio, João Pessoa Solto Maior. Ela fica em Sairé, na Zona da Mata. Quem é da Zona da Mata aqui? Tem gente da Zona da Mata? Tem gente de Sairé? A terceira escola, não vou falar de todas, ela é famosa por um grande cantor, maior compositor de Pernambuco, viveu e cresceu lá. Alguém imagina o nome dessa cidade? Em que é essa escola? Alguém imagina o nome dessa cidade? São três letras. A escola se chama Barão de Exu, é a terra do Gonzaga. Então, nós temos uma no Agreste, uma na Zona da Mata, uma no Sertão. Acho que se a gente tivesse escolhido de propósito, não ia cobrir tão bem o estado de Pernambuco com sua geografia. Então, com isso, nós estamos dizendo o quê? Essas escolas receberam alunos com mais dificuldades e fizeram um trabalho novo, ótimo. Estamos divulgando. Já publicamos uma matéria no portal do MEC sobre uma delas. Vamos publicar mais porque queremos mostrar como a escola pública pode ser boa, pode ser muito boa e pode cumprir o seu papel. Então, o Enem começa por aí. Agora, o que ele permite? O Enem não é só um teste para saber nota. Ele é um portal de oportunidades, ele abre para a vida. Nós tínhamos 3 milhões de estudantes universitários no Brasil em 2002. Hoje, temos quase 8 milhões. Mais que dobrou. Quais são os caminhos? Vamos lá, SISU. O SISU é o Sistema de Seleção Unificada. Quer dizer o quê? Você termina, você tem o Enem, você quer entrar em uma instituição federal de ensino superior, algumas estaduais, entram até umas de Portugal. E aí você se inscreve, escolhe a que você quer, conforme a sua classificação, se consegue a vaga. Você não precisa mais prestar um vestibular em cada uma. Não precisa prestar um na rural, um na federal, um no Instituto Federal, um em cada lugar, eventualmente na Universidade Estadual. Você pode, com uma única matrícula, procurar qualquer instituição do Brasil todo, seja federal, várias estaduais, algumas até em Portugal. E, com isso, nós conseguimos preencher 260 mil vagas. 260 mil vagas este ano de ensino superior gratuito, de qualidade no Brasil todo. Mais do que o dobro de quando o PT chegou ao governo em 2003. Com um sistema desses, gratuitas. Um segundo projeto, também acoplado ao Enem, é o ProUni. Todos, acho que conhecem o ProUni. Mas são bolsas para instituições superiores privadas, são bolsas integrais ou parciais. Este ano, mais de 300 mil bolsas foram concedidas. Então, nós pudemos povoar também uma boa parte de ensino, de instituições privadas, sem custo para o aluno, ou com custo baixo, quando ele tem uma bolsa parcial. E temos ainda um terceiro ponto, que é o Fies. O Fies, vejam, num ano de crise, num ano com dificuldade econômica, o governo não quis abrir mão de programas importantes de inclusão social na universidade. O Fies deu 314 mil vagas este ano. O Fies é um empréstimo, é um empréstimo subsidiado, e este ano ele passou a ter critérios mais exigentes. Qual a exigência principal? Prioridade. O Fies está mais acoplado com as escolhas do Brasil. Então, por exemplo, o Fies deu mais destaque aos cursos melhores das instituições privadas, cursos nota 5 e 4. Deu mais destaque às áreas de formação principais para o Brasil. Saúde, engenharia, formação de professores da escola básica, e para as regiões que mais precisam, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Então, esses três critérios fizeram que os resultados do Fies este ano estão melhores ainda do que no passado. Com isso, até aí eu mostrei para vocês 906 mil vagas de ensino superior que foram preenchidas por ações do governo federal neste ano de 2015. quase 1 milhão, 906 mil no ano de dificuldades econômicas. O Brasil não recuou da prioridade de colocar no ensino superior quem merece, quem precisa, quem deve, quem pode realizar um sonho, que não é só o seu, mas dos outros. E não termina aí porque temos o SISUTEC. O SISUTEC também faz uso do Enem para quê? Para colocar as pessoas numa certa faixa do ensino técnico, que seriam umas 70 mil vagas, mais ou menos. Então, com isso tudo, temos, com nenhum custo ou com empréstimo, nós temos quase 1 milhão de vagas que o Enem abre. Vejam como é importante o Enem. Temos 8 milhões de inscritos para este ano do Enem, muita gente vai prestar, mas o Enem não é um fim em si. Não é só para saber que nota você teve. Com o Enem, você abre um caminho para o futuro. E com isso, como o SISUTEC tem a ver com o PRONATEC, eu passo um pouquinho para o PRONATEC e eu queria comentar poucas coisas sobre ele, mas acho que a principal é uma, para a gente ter bastante tempo para discussão. Cada dois anos, no mundo todo, tem uma competição que se chama World Skills, Habilidades Mundiais, Competências Mundiais. É uma competição que ocorre desde os anos 80, mas que, na verdade, começa de muito antes, sob outras formas, desde 1950, é para o ensino técnico. Pois bem, o Brasil sempre teve ensino técnico, o SENAI sempre teve um trabalho bom, vários outros, mas foi em 2011, 2012, no governo Dilma Rousseff, que o PRONATEC foi lançado e, sobretudo, deslanchou. Com isso, nós tivemos já mais 8 milhões de matrículas no PRONATEC, de pessoas que se qualificaram para ganhar mais dinheiro, para serem profissionais melhores, para avançar a produtividade da nossa economia, para fazer frente aos desafios da economia mundial. E aí, tivemos também o World Skills no Brasil. Primeira vez na América Latina, foi em São Paulo, terminou no fim de semana passada, terminou no domingo. São 59 categorias em que se divide. Você tem planificação, você tem mecânica de aviões, você tem vários tipos de mecânica. São 59 categorias, que é até difícil imaginar todas quais são, por isso eu não vou elencar todas para vocês. O Brasil ganhou em 27, o Brasil ganhou em 27 das 59. Foi premiado em 27. Mais do que isso, o Brasil estava indo bem. Ele estava pegando o segundo, o terceiro, o quarto lugar, foi subindo. Pegou o primeiro, o Brasil campeão mundial das Olimpíadas de Ensino Profissional agora. O Brasil ganhou 11 medalhas de ouro, ganhou mais que a Coreia. O Brasil ganhou 27 medalhas, mais que a Coreia, que, vamos dizer, tem toda a fama, toda a importância. Mas o que eu queria encerrar é dizer, dessas 27 premiações, 25 foram do Pronatec. Quer dizer, a gente pode até dizer, se a gente quiser fazer uma pequena brincadeira, o Pronatec ganhou a World Skills. O Pronatec ganhou a Olimpíada Mundial de Educação Profissional. E eu quero, então, pedir a todos que conheçam melhor o ensino profissional. Se orientem mais para o ensino profissional. O Brasil está indo muito bem, mas tem que crescer. Nós estamos no caminho certo, fomos premiados internacionalmente, mas vamos fazer isso, porque é uma perspectiva para os jovens, que é fabulosa. É uma perspectiva para a nossa economia, que é fabulosa. E nós já fomos premiados nisso. Então, vamos em frente. Obrigada, ministro Renato. Um verdadeiro mestre, né, gente? Muito boa a equipe da presidenta, é ou não é? Olha, gente, para vocês... Obrigada. Para vocês saberem os programas de forma detalhada, vocês vão lá, é claro, lá na plataforma do Dialoga Brasil, que é só www.dialoga.gov.br. E agora chegou a hora de ouvir outro ministro, que vai fazer uma breve apresentação, porque a gente ainda tem debate hoje. As propostas vão circular aqui, as propostas que vocês fizeram. Agora eu passo a palavra para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Por favor. Ministro. Bem, boa noite, pessoal. Boa noite, presidenta. Boa noite, coordenador. Boa noite, ministro, ministra. Boa noite, senhor presidente. Se vocês pegarem os índices internacionais, dizem o seguinte, olha, um país não é violento se para cada 100 mil pessoas tiver até 10 homicídios. A média do Brasil é 22 e tem estados com muito mais homicídios. E aí vocês vão me perguntar, mas por que isso? Por que nós não resolvemos historicamente o problema da segurança pública no país? O crime atua com eficiência, infelizmente. O crime organizado atua. Tem organização criminosa que está lá em São Paulo e está comandando o crime aqui em Pernambuco. E por que nós não conseguimos enfrentar esse problema? Eu quero apontar três causas para vocês, dizer o que nós estamos fazendo e daí falar dos programas que nós vamos desenvolver. Primeira causa, falta a integração dos órgãos que atuam na área de segurança pública. Falta a integração. Na maior parte dos estados, polícia militar não se entende com polícia civil, as duas polícias não se entendem com o Ministério Público e os três não se entendem com o Judiciário. Não é verdade? Também, polícia federal e rodoviária federal não se entendem com polícia estadual. População não participa de nada. Política social, que tem que estar integrada com a política de segurança pública, não acaba acontecendo nesse plano da junção de esforços. Ou seja, falta integração no Brasil. Às vezes, problemas políticos, às vezes, briga das corporações. Um monte de questões acontecem e acaba que cada um joga na sua praia. E nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar isso. E mudar como? Primeiro, a nossa Constituição, a melhor Constituição que já foi feita na história do Brasil. Mas tem alguns pontos que precisam ser melhorados. O primeiro ponto que nós temos que melhorar é dizer o seguinte. Hoje, na Constituição, a maior parte das competências, não é, governador? É dos Estados. O governo federal tem lá a competência da Polícia Federal, da Rodoviária Federal e das Forças Armadas de Segurança Pública só na região de fronteira. Nós temos que mudar isso. Todos, União, Estado, Distrito Federal, Municípios, todos, têm que ser responsáveis pela segurança pública. E aí, a presidente Dilma Rousseff, na sua campanha, propôs uma emenda. Que a gente vai fazer uma emenda e vamos mandar nos próximos dias. Mudando isso. Segurança pública é aquilo que a gente chama de competência concorrente. O público tem que estar junto. Tem que atuar junto, integrado. Segundo, nós temos que fazer as integrações das polícias. O governo federal vai fornecer para todos os estados brasileiros, já forneceu para os 12 que foram séries da Copa do Mundo, centros integrados de comando e controle. que dão resultado, que dá todo mundo junto. A prova que dá junto, que dá certo, se tiver todo mundo junto, inclusive com relação com outros estados, foi a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, nós demos um show de segurança pública. E tinha gente que dizia, ah, não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não. Vai ser uma vergonha. Tinha parlamentar que dizia no Congresso, devolve a Copa para outro país, porque a segurança pública vai ser um desastre. Pois foi o inverso. Uma das coisas mais bem avaliadas na Copa do Mundo foi a segurança pública. Sabe por quê? Porque nós pactuamos, governo federal, governos estaduais, e nós juntos construímos a política de segurança na Copa. Olha, eu me lembro de um fato que eu vou contar para vocês, que é até bobo, mas mostra o que é a integração. Nós tínhamos uma preocupação muito grande com torcedores violentos na Copa. E a polícia argentina nos avisou e falou, nós temos Barra Bravas, que são torcedores violentos. Passaram o nome. Mas como é que você controla isso? Por avião é mais fácil, por terra é difícil. E aí, um Barra Brava conseguiu entrar. E começou a assistir os jogos. E tirava sarro, porque criava confusão, tirava sarro da polícia argentina e da polícia brasileira. E aí, vamos ter que achar esse cara. É questão de honra. A única coisa que está furando na segurança da Copa é esse diabo desse Barra Brava. Só que o que o cara fazia? A Argentina jogava com outro país, ele botava a camisa do outro país, pintava o rosto da cor do outro país e ninguém achava o cara. Aí tirava a foto dela, governador, botava lá, olha, estou no estádio. Bom, aí nós começamos a falar, agora é questão de onde? Tem que estar junto para resolver esse problema. O que é que nós fizemos? A polícia argentina falou, é impossível pegar esse cara porque ele pinta o rosto, mas ele usa um anel grande. Então, o que é que nós fizemos? Polícia Federal, Polícia dos Estados, nós do Centro de Comando e Controle, as câmeras ficavam olhando a mão das pessoas, presidente. Onde é que está o anel? Aí achamos um cara com o rosto pintado, com o anelzão. É ele. Fomos juntos, pegamos o cara, deportamos, foi para a Argentina, não voltou mais para a Copa. É isso. Se o time joga junto, ninguém derrota a gente. Integração é o primeiro ponto que nós temos que fazer, portanto. Segundo ponto, informação. Quem não tem informação de onde acontece o crime, não previne, não tem política acertada, não direciona a política social e nós não tínhamos. Eu me lembro que quando assumiu o ministério, tudo o que a gente fazia em segurança pública vinha do sistema SUS do Quioro. Tudo. Todos os dados eram do sistema SUS, que é ótimo para a saúde. Mas para a segurança pública, gente, não me resolve. Porque se alguém toma um tiro de uma cidade, se alguém toma um tiro de uma cidade e é tratado em outra, onde venha a morrer, para o sistema SUS, o registro está lá na cidade que ele foi tratado. Mas eu quero saber onde ele tomou um tiro para a segurança pública. Foi por isso, então, que uma iniciativa da presidência Dilma Rousseff, nós criamos uma lei, o SINESP, Sistema Nacional de Informação Estatística em Segurança Pública. Foi feito um trabalho magnífico do CERB. Esse sistema está funcionando e vai entrar em plena capacidade no final desse ano, no ano que vem. e vai permitir a nós do governo federal e aos governadores saber em tempo real onde acontecem os delitos. Nós vamos saber. E aí, eu posso prevenir, eu posso estudar. Porque tem muitos, poucos estudos no Brasil sobre as causas da criminalidade. A gente não sabe onde acontece o crime direito, como é que eu vou estudar? Então, esta questão do SINESP, ela vai ser muito importante para o país. E está sendo já. Porque a gente criou no SINESP o SINESP Cidadão, que a população participa do SINESP. Por exemplo, nós temos lá um aplicativo que foi um dos mais vendidos que a pessoa coloca lá, de graça, e bate uma chapa de um carro, uma placa de um carro, e sabe se o carro é roubado. Sabe quanto nós já recuperamos em um ano e nove meses de veículos roubados? 120 mil. Pelo cidadão, porque a sociedade participa. 120 mil carros recuperados. Na hora que isso estiver tudo funcionando, tinindo, pessoal, é a sociedade junto com o governo, junto com a polícia, tentando atacar a criminalidade, e isso é fundamental. Outro problema. Sistema prisional. Em geral, eu sou muito criticado quando eu falo do sistema prisional. Mas uma pessoa pública não pode esconder da população a verdade. Nosso sistema penitenciário é um opo. São verdadeiras escolas de crime. A pessoa entra lá, pequeno, marginal, praticou lá um crime, qualquer, e sai grande delinquente. Porque as organizações criminosas que geram a violência no Brasil comandam o crime de dentro dos presídios. Nós temos uma superlotação dos presídios de mais de 200 mil vagas. O sistema brasileiro tem umas 500 e poucas mil vagas. 200 mil estão superlotadas. E sabe quantos mandados de prisão que eu preciso cumprir que não tem lugar para colocar as pessoas? 400 mil. 400 mil. Não é só construir presídio. A gente precisa construir. O governo está construindo, gastando um bilhão e cem milhões de reais na construção de unidades prisionais. Mas, nós precisamos mudar a ótica. No Brasil, se prende muito e se prende mal. Tem gente que está solta e devia estar presa. Tem gente que está presa e devia estar solta. Isso nós temos que enfrentar. Para quem não precisa estar preso, nós temos que ter pena alternativa. Nós temos que ter tornozeleira, que é mais eficiente do que colocar um indivíduo atrás das grades e virar membro de organização criminosa. O Brasil tem a quarta população carcerária do mundo. E querem saber de uma coisa estranha? E ainda querem reduzir a maioridade penal, né? Você imagina o que vai ser isso? 40 mil pessoas, jovens entrando no sistema por ano. Não é redução! Não é redução! Não é redução! Não é? Não é redução! Não é redução! Não é redução! É isso aí. Não a redução. E aí, pessoal, eu quero falar para vocês uma coisa muito cincera que nós temos que entender. Os Estados Unidos reduziu a população carcerária dele, porque sabe que prender mal é ruim, reduziu em 9%. A China reduziu, se não me falha na memória, em 12%. A Rússia reduziu em 25%. Sabe o que é que o Brasil, filho? Aumentou em 33% e a violência aumentou. Então, nós temos que parar com essa história, construir mais presídios, precisa sim. Mas nós temos que ter outras formas e outras penas para cumprir. E o governo está investindo nisso. Bem, rapidamente, porque o tempo já está indo, que programa nós vamos fazer para atacar esses problemas? Primeiro, Programa Nacional de Redução de Homicídios. Nós temos que fazer um pacto, todo mundo junto, governo federal, governo estadual, judiciário, ministério público, todo mundo, para reduzir o homicídio. De que forma? Usando as melhores práticas que nós temos no país. Primeiro, capacitando o policial. Segundo, fazendo investigação eficiente. Terceiro, utilizando vídeo monitoramento, polícia de proximidade. E quarto, combinando essas políticas de segurança pública com política social. Tendo a informação do crime, estudando a causa e pegando as políticas sociais federais, estaduais e municipais e jogando nos municípios mais violentos do país. Nós temos mais de 80, são 81 municípios brasileiros, que tem mais de 100 homicídios por ano. Nós vamos focar neles. E vamos jogar política social, vamos jogar política de segurança, de comum acordo com os governadores. Para quê? Porque com polícia e política social, a gente ataca a causa da criminalidade. E com estudos, a gente acompanha, mede e tem resultado. Então, esse Plano Nacional de Homicídios, para nós, é uma peça importantíssima. Nós vamos andar de Estado a Estado, propondo esse plano, envolvendo a sociedade. Porque a sociedade, quando participa, ajuda o governo a resolver os problemas. Quando nós estamos juntos, nós atuamos e resolvemos. E eu quero ouvir de vocês, nos ajudem, propostas sobre esse programa de redução de homicídios. O Dialoga Brasil está aí para isso. Se manifestem, digam, critiquem, proponham, porque nós estamos fechando esse plano agora e já, já, nós vamos começar a correr o Brasil para construir este Plano Nacional de Redução de Homicídios. Nós queremos baixar, nacionalmente, 5% por ano dos homicídios. Para, quando terminar o governo da presidenta Dilma Rousseff, a gente entregar um país mais fraterno, mais humano para todos. Também vamos cuidar da nossa fronteira. Nós temos uma atuação conjunta desde 2011, com as Forças Armadas. Nós vamos utilizar esses centros integrados de comando e controle para integrar toda a nossa ação de fronteiras e vamos trabalhar com uma outra ideia, que é a fronteira dos Estados. Nós fizemos, recentemente, umas operações em que os Estados se juntam para controlar a fronteira do Estado, porque isso é uma extensão da fronteira maior. Estamos fazendo isso. Vamos incentivar o programa Crack é Possível Vencer, para tratar traficante como traficante com o peso da lei, mas usuário com tratamento de saúde e reintegração social, para não colocar quem tem que ser tratado na cadeia e para não deixar solto o traficante que tem que ser preso. E, por fim, o sistema prisional. Construir mais unidades, mas investir em educação, investir em trabalho para o preso e investir em penas alternativas. São essas propostas que a gente quer muito ouvir vocês, porque juntos, num pacto de todos, a gente vence o crime. O Estado brasileiro, junto, é mais forte que o crime organizado. Vamos estar juntos. Obrigada, ministro. Porque o país fica melhor quando você participa, é ou não é? E agora nós vamos falar de saúde. Então, passo a palavra para o ministro da Saúde, o Arthur Quioro. Boa noite, Pernambuco. Boa noite, presidenta, governador, colegas ministros, senadores, deputados, cada um de vocês que estão aqui. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a saúde. Justamente no momento em que o Brasil caminha para a 15ª Conferência Nacional de Saúde e milhares de brasileiros estão envolvidos em discutir o que vai acontecer com a saúde nos próximos anos. E o Dialoga Brasil cria para a gente uma ferramenta em que todo brasileiro, brasileira, pode dar a sua contribuição. Até porque nós entendemos, eu como ministro, eu tenho certeza que a presidenta Dilma e cada um de nós que está aqui, que muito embora o SUS, nesses 27 anos de existência, tenha melhorado muito a vida dos brasileiros e brasileiras, nós temos o maior programa de vacinação do mundo, um programa de AIDS reconhecido, o maior programa de transplantes, mas nós não podemos desconsiderar que nós estamos muito distantes da onde nós queremos chegar e da onde nós, com a força do povo brasileiro, com o trabalho, com a dedicação de cada um de nós, nós vamos construir um país mais saudável. Acho que esse é um primeiro pressuposto. Nós partimos da compreensão de que nós precisamos melhorar muito a saúde. E não é apenas garantindo mais acesso, é garantindo também mais respeito, mais qualidade no atendimento, uma humanização no jeito de cuidar de cada pessoa, da criança, da mulher, do adolescente, da pessoa com deficiência. E, para isso, a presidenta Dilma teve a coragem, em 2013, de dar um passo decisivo, que foi a criação do programa Mais Médicos para o Brasil. Gente, em 27 anos de existência do SUS, nós sempre falamos que nós precisávamos ter o atendimento básico, porque ele resolve 80% dos problemas lá perto de casa, porque evita a superlotação dos hospitais, etc. Mas, na verdade, quem mais precisava do SUS, não tinha o direito de contar com uma equipe completa de atendimento básico. hoje, hoje, 63 milhões de brasileiros e brasileiras, em cada canto desse país, passaram a ter o direito que os outros brasileiros já tinham de ter o atendimento básico com uma equipe completa e com o seu médico. Nós estamos muito felizes por isso, porque este é um começo de jornada fundamental. São 63 milhões de brasileiros. Pela primeira vez, os nossos distritos de saúde indígena, os 800 mil brasileiros que vivem em aldeias, em 515 anos de história oficial desse país, – claro que é oficial – passaram a contar com o direito de ter equipes de atendimento básico completas com direito a médico. Quando a gente olha o semiárido, quando a gente olha a floresta amazônica, a população ribeirinha, quando a gente olha as pequenas cidades, está lá presente o Mais Médicos. Mas, quando a gente olha as grandes cidades, as capitais, a periferia, onde o povo mais precisa do SUS, agora nós temos as equipes de saúde da família com os médicos do Mais Médicos para atender a população brasileira. Só para que se tenha uma noção, eu vou pegar aqui para não errar nos números, aqui no estado de Pernambuco, são 3 milhões e 300 mil pernambucanos que passaram a ter atendimento básico graças ao Mais Médicos. São 973 médicos, equipes completas. 18.290 em todo o Brasil, com uma enorme colaboração dos médicos estrangeiros, dos médicos cubanos, mas, para nossa surpresa, desde o início desse ano, quando a presidenta Dilma, mesmo num momento muito difícil, autorizou a expansão do programa, nós tivemos mais de 4.500 novas vagas criadas, ocupadas 100% pelos médicos brasileiros. Portanto, o programa Mais Médicos, que teve tanta resistência no início, agora ele vai ganhando a confiança da população e até dos próprios médicos brasileiros. 91% dos médicos brasileiros que estão no programa recomendam para os demais colegas que venham participar do programa. Um programa que está mudando, está reduzindo a internação, 4% já reduziu a internação no Brasil inteiro por causas sensíveis à atenção básica. Nas cidades que têm uma cobertura acima de 35%, reduziu mais de 8% a internação, aumentou as consultas em 33%. Mas esses números, presidente, não é o mais importante. O mais importante é o que a gente tem ouvido da própria população. Uma senhora dizer para mim assim, ministro, agora eu tenho atendimento médico no meu bairro, mas esse médico olha nos meus olhos, toca no meu corpo, cuida de mim como eu nunca fui cuidada na minha vida. Esse é um caminho, um longo caminho que o Brasil está percorrendo. Nós começamos e nós vamos em frente. Os postos de saúde estão sendo reformados, construídos em todo o Brasil. Aqui em Pernambuco, nós estamos falando de 1.390 postos de saúde sendo reformados, construídos e ampliados. 44 UPAs, mas nós estamos pensando a médio prazo, pensando o Brasil do futuro. E nós já implantamos, através do Ministério da Educação, 197 novas vagas de medicina, públicas da Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru, e duas faculdades privadas, a Pernambucana e a Católica, aqui no Recife. Mas, olha só, nos próximos meses, nos editais que estão finalizando, o ministro... Uniface. Me corrija aqui a presidenta Dilma. O ministro Renato, da Educação, que é quem tem competência para fazer isso, vai autorizar mais 451 novas vagas de medicina. com a Universidade Pública em Petrolina, a ampliação de mais 40 vagas em Caruaru e abrindo faculdade, 100 vagas em Jaboatão, 100 vagas em Arco Verde, 98 vagas em Araripina e 73 vagas em Salgueiro. Gente, agora, o Brasil que está sendo construído vai permitir ao menino e à menina que desejam, por vocação, fazer um curso de medicina, se se esforçar, se for para o Enem, se batalhar na vida, ter um futuro e poder contribuir com a sua comunidade, sendo um médico que cuida, sendo um enfermeiro que cuida, sendo um auxiliar, um agente comunitário, mas, acima de tudo, alguém que tem compromisso com a sua população. Para nós, é muito importante o passo do Mais Médicos, mas isso não basta. Nós sabemos que nós precisamos avançar e, feito o Mais Médicos, é possível começar a pensar o passo seguinte, que é o do Mais Especialidades. Nós já estamos na fase de planejamento e, agora, com a rede básica, os postos de saúde organizados, com as equipes completas, nós vamos atacar o outro ponto muito crítico que todo mundo reclama e com razão, que é a consulta, os exames especializados, os procedimentos com os médicos especialistas. A ideia é que, nos próximos meses, nós consigamos progressivamente estruturar na oftalmologia, na ortopedia, cada uma das especialidades necessárias, o direito do brasileiro ter um atendimento digno e de qualidade para todo mundo. Nós estamos investindo, também, num programa muito importante, que é o da urgência-emergência. porque nossa população vai envelhecendo, tem os acidentes, tem as tentativas de homicídio que o Zé Eduardo colocou para a gente e as pessoas precisam ser protegidas. Até 2003, o Brasil não tinha um sistema de ambulâncias, um sistema de atendimento móvel de urgência, o SAMU, que muitos países já tinham. A França já tinha há 44 anos. Humberto Costa era o ministro, o presidente Lula, começou, a presidenta Dilma deu continuidade e, hoje, 153 milhões de brasileiros contam com o serviço de norte a sul do país por transporte de ambulâncias, por transporte de barcos, de avião, de helicóptero, mas contam com um sistema que é reconhecido e é aprovado pela população, que é o SAMU, um orgulho de todos os brasileiros, do mesmo jeito que a gente se orgulha do trabalho do Corpo de Bombeiros. Nós temos, também, um outro programa muito importante, que é garantir a cada brasileiro e brasileiro o direito à assistência farmacêutica. Não adianta nada estruturar todo o atendimento e a população não ter o medicamento para complementar o cuidado à saúde que ela precisa ter. Na rede do SUS, nós ampliamos para 840 medicamentos. Todos os medicamentos básicos, especializados e de alto custo e, presidenta, as pessoas que têm plano de saúde e que têm dinheiro vão no SUS pegar medicamento. O mesmo SUS que não querem ajudar a financiar, que falam mal, é o sistema que garante o atendimento médico à população. Mas a nossa Constituição diz que saúde é um direito de todos. E a presidenta Dilma, pensando também nos brasileiros que têm plano de saúde, naqueles que têm dificuldade ao posto do SUS, criou um programa chamado Aqui Tem Farmácia Popular que distribui em 34 mil pontos de atendimento, 34 mil farmácias, mais de 20 medicamentos, 11 deles gratuitos para hipertensão, para diabetes e para asma. Extremamente importante para a gente poder garantir o atendimento à população brasileira. No Dialoga tem muito mais, eu não tenho tempo para continuar falando. Mas eu queria dizer só para vocês que lá vocês vão encontrar também um esforço muito grande da gente mudar a regra do jogo. Porque eu falei o tempo inteiro em médico, posto de saúde, serviço especializado em remédio, mas tem também um trabalho ali para ser discutido com a sociedade brasileira sobre a promoção da saúde. Olha só, hoje nós temos como um dos maiores problemas de saúde pública os acidentes de moto. Aqui no Norte e Nordeste, Presidenta, virou uma verdadeira epidemia no Brasil inteiro, mas em particular no Norte e Nordeste. A população substituiu, e vocês sabem disso porque tem os dramas nas famílias de vocês, nos conhecidos, eu tenho na minha família também, de maneira muito importante, mas as pessoas substituíram, por exemplo, no interior, a bicicleta, o cavalo, o jegue, pela moto. Mas continuam usando como se tivessem com a cabeça no mundo da lua, muitas vezes usando álcool junto com a direção, seja da moto ou do carro. E a verdade é que isso virou um drama. 12 mil brasileiros morreram no ano passado vítimas de acidente de moto. quantas mães perderam seus filhos, quantos casais, quantas crianças órfãos por conta dos acidentes. Então, nós temos que fazer uma discussão muito forte sobre o problema dos acidentes, assim como da epidemia de partos cesarianas que nós estamos vivendo nesse país e a mulher deixa de ter o direito de ganhar o nenê por parto normal. Hoje, o IBGE soltou a pesquisa que fez sobre as condições de saúde da população brasileira e é uma vergonha. Mais de 70% das mulheres estão fazendo parto com hora marcada. Não espera sequer a natureza dizer chegou a hora do bebê vir ao mundo. E é por isso que a gente está tendo mais mortalidade materna, mortalidade infantil, prematuridade, leito de UTI. Essa coisa tem que parar e nós queremos debater com vocês. Eu quero só colocar um último dado, também da pesquisa do IBGE de hoje. 58% das mulheres brasileiras e 52% dos homens estão com sobrepeso. Nós saímos da desnutrição, claro que ninguém aqui, né, presidenta, mas a senhora que está elegantérrima, ninguém, mas olha só. A minha esposa não vai ficar com ciúme, não. Olha só. mas o dado mais grave, presidente, é que 25% das mulheres e 17% dos homens estão com obesidade. Uma em cada quatro mulheres. Ou a gente toma isso como um programa de saúde pública, alimentação saudável e segura, atividade física, academia da saúde, e enfrenta, ou nós vamos ter uma legião de pessoas com hipertensão, com diabetes, com câncer, lotando os nossos hospitais e envelhecendo sem qualidade de vida. O que nós queremos no Dialoga Brasil é discutir tudo isso. E eu quero também, como meus colegas ministros, convidá-los a participar, a dar sua contribuição, a dar sua proposta, a crítica, a sugestão, mas acima de tudo, não apenas pensar um Brasil melhor e mais saudável, mas acima de tudo, ajudá-lo a construir no dia a dia, com confiança e fé no futuro, porque nós vamos ter sim cada vez mais um Brasil mais saudável. Obrigado, boa noite, Pernambuco. Obrigada, ministro. Um Brasil mais saudável, quando a gente vê as crianças aqui na plateia, como o Osmar, ali o Osmar Júnior e o Osmar Filho, a gente vê o quanto um projeto como esse é importante para o Brasil. Mas agora, chegou o momento de a gente escutar as propostas que vocês fizeram aqui hoje e também dos internautas. Então, vou pedir para a gente colocar na tela uma pergunta que já existe. Na verdade, a gente vai ver o ranking aqui, as perguntas, na verdade, as propostas primeiro, as propostas mais votadas. Vamos lá. A gente vai ver da pasta de cultura do ministro Juca Ferreira, por favor, vamos lá, vamos saber aqui qual é a primeira proposta que está aqui, a proposta do internauta que o ministro vai comentar para a gente hoje é o seguinte, que seja estendido o benefício do Vale Cultura ao estudante de universitários por meio de parceria entre o governo e as universidades. Bom, aos estudantes das universidades, essa é a pergunta do internauta. O autor dessa pergunta a gente não tem aqui agora, mas a gente pode dizer para vocês o seguinte, quantas propostas já chegaram? A gente tem um número das propostas, quantas já chegaram na pasta da cultura? A gente sabe que em três semanas de Dialoga Brasil, 10 mil propostas já chegaram. E aqui foram muitas propostas. Eu quero contar para vocês, principalmente quem está acompanhando a gente de casa, como é que foi a dinâmica de hoje à tarde. Bom, cada um que chegou aqui hoje recebeu esse formulário que está aqui na minha mão. Esse formulário, vocês preencheram quem tem proposta, quem quis apresentar a sua proposta e aí assinalou aqui, se era saúde, segurança pública, educação, toda essa discussão que a gente já deu a largada aqui hoje. Colocou o seu nome e escreveu a sua proposta. A proposta foi digitalizada ali logo na entrada e ela entrou automaticamente no sistema, ali nos computadores que está ali naquele canto. cada proposta ganhou um número e é isso, esse número que a gente vai sortear aqui agora. Eu peço que entrem, por favor, aqui as propostas para a gente fazer o sorteio. Vamos começar com a cultura. A gente já leu a primeira aqui do Internauta, agora a proposta da plateia. Vou pegar uma proposta pelo número e aí, através do sistema, a gente vai saber qual é a proposta. Vamos aqui pegar a proposta. Vou fazer o seguinte, vou fazer diferente, vou começar pela presidenta, vou pedir que ela pegue a proposta. Vamos fazer. Vamos pegar a presidenta aqui, vamos lá, presidenta. Mexe e remexe aí. Qual é o número? 38. Obrigada, presidenta. Número 38, vamos achar. Número 38, quem é o autor dessa proposta? A proposta 38 já aparece aí na nossa tela, olha no telão, a recuperação da história, da participação das mulheres negras na história do Brasil. Silvia Marques Dantas, é a autora da proposta, né? Autora da proposta, a Silvia. Silvia, eu vou até você. Silvia, você está logo aqui, Silvia. Vou aí, Silvia, para saber o seguinte. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da Silvia? Oi, Silvia, se apresenta para a gente. Eu sou do Fórum de Mulheres de Pernambuco e represento o Fórum do Conselho Municipal da Mulher. E a sua proposta vai para o ministro? É, para o ministro da Cultura. Ministro Juca, está com você a palavra. Vai responder a Silvia e já percebi que vai responder também a toda a plateia aqui, que a sua proposta foi bem aplaudida. Vamos lá. Por favor, ministro, com a palavra. Para responder as duas, vou responder primeiro o internauta. O Vale Cultura, é normal que no início tenha uma certa dificuldade, principalmente no momento que os empresários ficam mais conservadores, mesmo com a maior parte da contribuição para o Vale Cultura vem do governo através de renúncia fiscal, mas tem uma parcela que cabe ao empresário. É normal, porque toda vez você vai implantar um benefício novo, e esse é um benefício indireto, o trabalhador tem R$ 50,00 por mês para gastar em cultura, comprando livro, assistindo peça de teatro, filme. É normal, o Vale Refeição também teve uma dificuldade no início de ser incorporada pelo sistema geral de relações de trabalho. Está avançando, nós vamos, nós estamos acompanhando, estamos criando um observatório para acompanhar essas dificuldades, e na medida em que a economia for se recuperando, eu tenho certeza absoluta de que o Vale Cultura vai se implantar no Brasil inteiro, e isso vai ser uma contribuição enorme para o acesso à cultura disponível para todo o povo brasileiro. Eu, pessoalmente, acho de que temos que ampliar esse Vale Cultura, temos que ampliar para os professores, todos os professores no Brasil terem direito, terem direito de comprar um livro, uma complementação, é um benefício indireto, uma complementação para que ele possa ter acesso à cultura, porque isso vai qualificar seu trabalho na sala de aula. É um componente importante da qualificação do ensino no Brasil. Eu não sei como, mas nós não temos ainda a fórmula, porque foi pensada uma parceria, hein? A gente acha, é isso. Eu estou dizendo que a gente acha, não temos ainda, mas vamos achar a fórmula para incluir. Acho que o servidor público também pode ter, ou seja, a universalização desse direito é uma tendência natural, como foi o Vale Refeição, que é o mecanismo mais próximo. Então, eu tenho certeza que a gente vai superar essa dificuldade inicial e nós vamos conseguir, de fato, estender para todos. a segunda proposta, ministro, ela está na tela. É, a segunda questão da... Olha, vocês sabem que tem uma lei aprovada no Brasil e aí quem pode responder melhor é o ministro da Educação de incorporar na formação das novas gerações a história da África e a história da participação dos negros na construção da sociedade brasileira. É uma lei que já está vigente, é importante que nessa lei tenha um destaque para as mulheres negras, sua contribuição para a nossa sociedade no dia a dia e nos grandes momentos históricos da sociedade. eu, particularmente, sou absolutamente contra uma proposta que é parte dessa plataforma reacionária que surgiu no Brasil de tirar a questão de gênero da educação das novas gerações. Retirar a questão de gênero da educação é uma forma de perpetuar o machismo e a desigualdade entre os homens e as mulheres. Então, a questão da importância da mulher negra na história brasileira deve vir junto com a importância dos que vieram escravizados para o Brasil e hoje essa parcela de afrodescendentes de negros de mestiços que contribui decisivamente para a história do Brasil tem que ser ressaltada para que a gente possa superar definitivamente a mancha da escravidão no Brasil e não tenha mais nenhum sintoma nenhuma manifestação de racismo de discriminação e de desigualdade. Quer falar alguma coisa sobre a lei? Depois? Obrigada, ministro Juca. Agora vamos falar, ler as propostas do internauta do ministério aqui da redução da pobreza aqui do desenvolvimento social. A gente vou pedir para colocar na tela a primeira do internauta vou chegar lá mais pertinho aqui para a gente ver a primeira proposta que está no ranking aqui a gente tem um total de propostas para o programa Bolsa Família só explicando que é o seguinte tem a proposta de cada pasta cada ministério e são várias sub as propostas de Bolsa Família só de Bolsa Família tem 277 vamos lá a primeira é a abertura dos dados dos programas federais como Bolsa Família para que cientistas de dados possam criar sistemas de análise de indicadores para suporte de políticas públicas e combate a fraudes essa é a proposta do internauta olha só e temos aqui as outras propostas a gente vai comentar então ministra Tereza é a mesma vamos passar para a segunda então ministra vamos ler a segunda proposta porque o Dialoga tem rodado o Brasil como a gente falou no início para vocês Brasília Salvador e agora aqui Recife então nós vamos para a segunda que é a proposta que o governo adote medidas para que os mais pobres usuários do programa Bolsa Família que queiram trabalhar possam inserir numa plataforma um currículo simples com suas habilidades se disponibilizando para o trabalho essa proposta também a gente já essa autora dessa proposta a gente já essa proposta já foi comentada ministra vamos para a terceira proposta intensificar a fiscalização do programa Bolsa Família via acompanhamento profissional de um assistente social nas escolas bom estão aí as propostas a ministra livremente vai escolher a proposta do internauta para comentar ela pode inclusive fazer um combo e responder aqui em Pernambuco um pouquinho de cada mas agora eu vou fazer o sorteio eu comecei com a ministra e agora a ministra vai comentar comecei com a presidenta sorteando eu vou fazer diferente eu vou descer e vou pedir para alguém aqui da plateia pegar aqui você pode pegar para mim por favor o número para a gente ver faz um borogodó vamos lá qual foi o número diz para a gente é o número 9 ok o número 9 vamos colocar bom já contei como é que funciona cada proposta tem um número e essa proposta agora a partir do número aparece na tela vamos ler primeiro vou fazer o seguinte cadê Lucimar Costa Rego cadê você vou te achar você que vai ler a sua proposta tá aí eu vou até você você se manifesta por favor para a gente te achar cadê como é que é o seu nome Luciano tudo bom tudo bom Luciano essa proposta conta dela para a gente então essa proposta é para universalizar a questão da cisterna porque hoje atende só a questão lá do sertão e do agreste e a gente gostaria que ampliasse para a zona da mata ou todo do Pernambuco então tem várias famílias hoje acampadas assentadas que precisam de cisterna então para nós seria ampliação da cisterna no estado de Pernambuco parabéns Luciano olha fiquei muito feliz que a sua proposta foi sorteada ministra Tereza por favor a palavra é sua rapidamente faladas das questões colocadas pelos internautas a primeira que é sobre o banco de dados que ele seja aberto tanto para cientistas quanto para combater as fraudes na verdade o banco de dados do Bolsa Família já é aberto todo mundo que quiser saber se o vizinho está no Bolsa Família quanto ele ganha se tem dúvida se uma pessoa está e não deveria estar entra no portal da transparência transparência .gov.br o nome de todo mundo está lá está lá desde que o programa começou nós queremos que a população nos ajude a garantir que o Bolsa Família chegue em quem precisa então nós temos não só esse trabalho tem um 0800 707 2003 que as pessoas podem ligar nos ajudar as pessoas também podem a gente faz cruzamento de banco de dados de tudo quanto é área do INSS FGTS e tudo quanto é informação para que? para quem não precisa do Bolsa Família não receber esse trabalho é um trabalho bem bacana que tem avançado muito sempre tem o que melhorar e a gente vem melhorando mas essa proposta com relação aos cientistas é uma coisa nova eu queria comentar porque isso já começou a acontecer mas não é suficiente ainda o que a gente está fazendo nós estamos para os cientistas que querem estudar o Bolsa Família nós estamos abrindo o banco de dados só que a gente está tendo um trabalho para tentar impessoalizar por quê? porque o cadastro não é porque a pessoa é pobre ou é rica que pode pegar o cadastro e fazer o que quiser aqui em Pernambuco mesmo nós tivemos no período recente alguém pegou um banco de dados de uma cidade aqui e começou a mandar carta dizendo que a pessoa era obrigada para fazer um determinado curso quer dizer eu uso o banco de dados para vender coisa quer dizer não é porque a pessoa é de baixa renda que pode ter seu dado endereço aberto para qualquer um se for para investigar está lá pega o nome da pessoa olha agora não podemos pegar o banco de dados e submeter as pessoas a uma avalanche aí de comércio e tudo mais então hoje os cientistas já tem acesso tem que melhorar tem que avançar graças a esse acesso por exemplo saiu um estudo recente que está em fase de publicação vai ser publicado fora do Brasil depois a gente vai ter que traduzir na área de saúde mostrando o que que nós cruzamos todo o dado de vigilância sanitária da saúde com o Bolsa Família e descobrimos que graças ao Bolsa Família nós estamos melhorando o controle a detecção precoce e a cura de ranceníase e de tuberculose certo então o Bolsa Família está ajudando a gente a diminuir doenças que são doenças que a gente chama de doenças da pobreza e que vai nos levar a um ganho muito maior ajudando a encontrar caminhos para melhorar cada vez mais a outra coisa que o pessoal vinha colocando essa ideia da assistente social na escola eu para falar a verdade peguei a proposta agora vamos estudar e analisar mas eu não acho que é adequado a gente já tem a escola já tem professor público já tem alguém olhando o dado olhando se a criança frequenta vai botar uma assistente social para fiscalizar o professor gastar mais uma vez não gente vamos melhorar nosso funcionamento se alguém tem alguma dúvida sobre uma escola ou uma criança denuncia para assistência denuncia para educação mas não vamos colocar agora um funcionário cuidando do outro aumentando o custo e o gasto público acho que não eu não gostei dessa proposta com relação a cisterna que é proposta do Luciano nós estamos num trabalho grande não só de universalizar a cisterna nós queremos levar água para todos nem sempre a cisterna é o melhor caminho se tem água subterrânea às vezes o poço ou o sistema simplificado é o melhor caminho se está do lado da margem do São Francisco a água do São Francisco é o melhor caminho então nós queremos levar água para todos esse investimento continua aonde a cisterna é mais adequada a gente vem fazendo cisterna vem ampliando temos uma parceria não só aqui com a ASA mas temos uma parceria com o governo do estado que continua avançando e tem uma novidade nós estamos colocando cisterna nas escolas que não tem acesso a água com outro mecanismo são 10 mil escolas no Brasil que em parceria com o Ministério da Educação estão recebendo cisternas 900 delas são aqui em Pernambuco a nossa ideia é que não tenha nenhuma criança fora de aula porque a escola não tem água então vamos continuar avançando e o caminho é esse muito obrigado obrigada 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 ministra bom agora depois da fala da ministra Tereza vamos para o Ministério da Educação peço mais uma vez que a gente coloque as perguntas do internauta na tela para que a gente possa ler juntos aqui a primeira da valorização dos profissionais vamos lá colocar vou explicando para vocês mais uma vez que as propostas estão lá no Dialoga Brasil vocês podem votar nessas propostas vocês podem fazer propostas votar nas propostas e também conhecer mais as políticas públicas ou seja os programas que já existem a primeira que tem aqui é realizar capacitação e assistência técnica passando pelo conhecimento o conhecimento prévio das necessidades do setor evitando então o paralelismo de olha só investimentos criação de banco de estudos formado por especialistas é isso aí formado por especialistas bom essa é a primeira pergunta aqui do internauta para a educação vamos para a segunda pergunta sobre o Pronatec o ministro o ministro Janine também está vendo dali sobre o Pronatec a pergunta completa agora acesso dos candidatos para cursos técnicos através do Enem e não vagas remanescentes de todos os peraí e nas vagas remanescentes e de todos os que tenham concluído o ensino médio independentemente do período de conclusão é isso aí essa pergunta são as duas a primeira e a segunda pergunta do internauta que já estão lá no Dialoga Brasil vamos colocar novamente na tela essa pergunta vamos voltar para a pergunta do internauta para a gente ler novamente eu acho é possível que a pergunta fique maior assim ela pode ficar maior na tela porque essa cor aqui em laranja de perto agora obrigada obrigada aí a nossa equipe então vamos começar de novo ministro Renato vamos lá vamos começar a gente vamos novamente na segunda aqui sobre o Pronatec olha o acesso dos candidatos para cursos técnicos através do Enem e nas vagas remanescentes de todos os que tenham concluído o ensino médio independentemente do período de conclusão essa pergunta o ministro pode esclarecer né ministro quando ele for falar sobre essa pergunta a gente pode ler uma terceira vamos fazer como fizemos com o combate à fome para mais uma pergunta do internauta a gente pode aqui vamos colocar então a pergunta vamos seguir para a terceira pergunta aqui no orçamento de cada curso do Pronatec destinar uma rubrica para capital de investimento a fim de estruturar e equipar laboratórios específicos ou comuns para os cursos ofertados pela entidade posso sugerir uma coisa por favor ministro Renato eu peço apenas pode sugestão por favor do microfone que aí todo mundo escuta vamos para o sorteio vamos para o sorteio vou pedir então que entre aqui já está aqui com a gente de educação vamos escolher vamos escolher alguém aqui vamos escolher alguém aqui quem pode fazer o sorteio aqui para a gente eu vou até ele vou descer aqui com licença vamos pedir por favor sorteia aqui para a gente uma pergunta para a educação vai pegar um número vamos achar qual o número 22 número 22 por favor na tela vamos colocar aqui essa é a pergunta da plateia bom vamos lá vai ser federalização do ensino básico e médio básico e médio ministro Renato por favor com a palavra vamos lá então eu não sei já quantas perguntas eu tenho para responder que são várias começar pela primeira que apareceu que é basicamente o seguinte fazer na implantação de cada curso técnico um estudo das necessidades da região a gente já faz isso a essência do ensino técnico é que ele tem que ser adequado as necessidades e as potencialidades de cada região são dois pontos que podem coincidir podem ser diferentes você tem uma região que é muito rica em determinada coisa e explora isso pouco por exemplo rica em minério rica em potencialidades desenvolvimento econômico num certo setor você tem que fazer esse levantamento dar força a isso por outro lado essa região tem carência de outros aspectos por exemplo para o desenvolvimento dela ela precisa de reforçar profissionais em informática então você também precisa fazer isso esses estudos já existem mas é possível sempre sempre torná-los melhores é preciso então cada vez mais negociar com todos os atores com o sistema de ensino com a sociedade com as empresas da região para ver como tudo isso pode se desenvolver essa é a lógica do sistema que nós temos na questão da sugestão de usar o Enem o Enem já é usado no SISUTEC agora é importante levar em conta que o Pronatec não é só digamos para pessoas que vem diretamente do mundo do estudo o Pronatec tem uma variedade muito grande de modalidades e uma das mais recentes lançadas que foi o Pronatec aprendiz visava justamente a pegar jovens que estão em condição de vulnerabilidade pessoas de 14, 15, 16 anos foram alvo de algum tipo de abuso que foram alvo de algum tipo de sofrimento foram às vezes até resgatados de situação de escravidão de abuso familiar e até mesmo pessoas estão em risco de entrar no mundo da criminalidade então aí não é simplesmente a nota que conta é uma busca ativa que o Ministério do Desenvolvimento Social faz e a cooperação do Ministério da Micro e Pequena Empresa faz então o Pronatec tem muitas modalidades para a gente engessar a federalização do ensino básico e médio eu entendo o espírito da coisa que é muito bom mas nós temos que levar em conta que o Brasil tem 50 milhões de alunos no ensino básico e médio tem 2 milhões de professores nessas modalidades e que a Constituição Brasileira de 88 decidiu que nós somos uma federação como aliás tem sido reiterado desde a proclamação da República então estados tem competências municípios tem competências o Brasil escolheu um sistema que não é unitário há países são unitários que tudo vem da capital por exemplo tudo viria de Brasília será que é isso que a gente quer eu não quero eu não quero isso de forma alguma o governador do estado está aqui ele é responsável antes mais nada pelo ensino médio outras funções na educação também mas o ensino médio é muito importante seja desenvolvido que as prefeituras cuidem do fundamental pelo menos um se não também do dois então há toda uma série de complementações que a gente vai fazer quando quando editar quando pactuar o sistema nacional de educação que vai mostrar como todos participam parece difícil é difícil mas porque educação sempre é complexo mas é muito melhor nós temos milhares de prefeituras 27 unidades federadas e a união todos atuando em conserto todos atuando juntos do que nós temos um único que manda desde o centro isso não vai funcionar os países que tem educação mais sucedida e que tem a dimensão do Brasil eles descentralizam alguém imagina nos Estados Unidos a educação toda comandada desde Washington alguém imagina em um país desse tamanho que a capital decida tudo que deve ser ensinado em cada região e olha o Brasil é um país enorme um dos maiores países do mundo em população e tamanho o que a união faz a união ajuda muito a união ajuda a formular políticas temos um município em Minas Minas adora ter município de nome lindo Serra da Saudade é um nome maravilhoso tem 800 habitantes é claro que é difícil este menor município de Minas gerir tudo que é da escola mas ao mesmo tempo se nós damos a expertise se nós facilitamos o acesso ao livro escolar treinamos professores treinamos diretores que é um programa que vamos lançar nas próximas semanas que é o de formação diretor nós damos a escala só que a decisão política a responsabilidade fica no local ninguém vai fazer uma educação democrática se centralizar tudo educação democrática tem que sair da raiz tem que estar perto da escola do professor do pai de aluno tudo mais agora o Juca me passou duas perguntas um presente de grego né eu vou responder a história das mulheres negras nós temos que ter isso e não só das mulheres negras das mulheres dos negros dos indígenas temos que conhecer muito melhor a história brasileira na sua diversidade esse é um estado riquíssimo em história as pessoas pensam muito na história por Minas Gerais mas esquecem que esse estado é um estado marcado desde 1630 40 por resistências por guerras mais variadas século XIX pernambucano é um século de revoluções a década de 1960 aqui com as ligas com Miguel Arraes com tudo que houve aqui foi uma década de resistência então tudo isso nós temos que pegar mais conhecer melhor temos uma boa biografia de Francisco Julião não sei temos que ter tudo isso e muito mais de todos que foram excluídos e eu queria falar uma coisa também sobre a política de gênero o ministro Juca Ferreira mostrou disse muito bem que é contra essa onda conservadora que proibiu a chamada discussão de gênero foi bem eu quero fazer um esclarecimento de como o MEC entende essa questão o MEC entende que o plano nacional de educação na lei no texto final que foi votado diz é proibida a escola tem que lutar contra toda forma de discriminação isso inclui discriminação de gênero discriminação de orientação sexual de etnia tudo mais então isso é proibido é proibido fazer discriminação e com isso tudo o que o PNE fez PNE votado por unanimidade do congresso sancionado sem vetos pela presidenta da república o que o PNE fez foi simplesmente aplicar o que a constituição manda nossa constituição proíbe isso então ninguém sinta que porque eu voto numa assembleia ou numa câmara derrotou uma proposta de gênero que está autorizada a discriminação de gênero ou de orientação não está autorizada porque já é proibida pela constituição e pela lei muito obrigado Obrigada ministro Renato obrigado também a Mirelle Câmara que fez essa proposta para a educação vamos colocar na tela agora a proposta para a justiça o ministério da justiça a proposta do internauta a primeira proposta aqui fomentar o uso da mão de obra da pessoa presa em obras públicas hospitais e órgãos públicos através das funaps diminuindo assim a terceirização e permitindo a remissão da pena de mais pessoas bom o ministro Cardoso aqui já escutou essa proposta que foi do internauta e agora temos a proposta da plateia quando a gente chegou aqui eu já contei para vocês cada um fez a sua proposta a proposta se tornou número e esse número veio para cá aqui a proposta que nós temos aqui de segurança pública eu vou sortear aqui para a gente ganhar tempo número 23 cadê o autor ou a autora dessa proposta cadê você número 23 é a flor é ela é uma flor a flor ribeira vou até aí flor rapidinho para você ler a sua proposta para o ministro estou chegando aí flor com licença flor apresenta a sua proposta sobre a redução da maioridade penal onde a gente considera para os jovens e para a juventude brasileira que a maioria é negra um grande retrocesso e aí como a gente colocou que não queremos a redução da maioridade penal a gente quer investimento nas políticas públicas de juventude que tem relação com educação com cultura com saúde e a gente quer escutar um pouco o que o ministro tem a dizer obrigada flor ministro a palavra é sua bom bom vamos para a primeira pergunta uma das questões que é fundamental para a ressocialização do preso é justamente o trabalho nós estamos trabalhando agora justamente nesse nosso plano de modernização do sistema prisional que vai fazer parte do nosso programa duas propostas uma primeira proposta que vai na linha daquilo que foi colocado aqui porque embora o poder público tenha toda uma questão de concurso para contratar nós temos muitas empresas contratadas que fazem licitação para disputar e a nossa ideia é colocar como um dos critérios de desempate para as licitações justamente o aproveitamento da mão de obra do preso dentro de certas regras de certas situações justamente para estimular empresas a que possam ter esse tipo de utilização a outra proposta tem por objetivo nós criarmos um sistema de colaboração com a iniciativa privada para que possa absorver exatamente a mão de obra de presos então portanto nós estamos trabalhando exatamente nessa linha da proposta nossa ideia é fazer um projeto de lei que cria essas possibilidades e permite realmente uma política de fornecimento de possibilidades de alternativa de emprego e de aproveitamento da possibilidade do preso poder trabalhar a segunda pergunta a maioridade penal eu quero dizer em alto e bom som o que eu tenho dito diariamente nós somos contra a redução da maioridade penal e por que não a redução quero dar quatro argumentos quero dar quatro argumentos primeiro argumento um argumento jurídico sabe que a constituição brasileira diz o seguinte que os direitos que ela estabelece não podem ser modificados por uma emenda constitucional então se ela der um direito não pode modificar então o que está dito na constituição aquilo que os juristas os advogados chamam de claudio la pétria não pode tocar ora a constituição diz que quem tem menos que 18 anos tem direito de não ser processado criminalmente pela lei dos adultos ora esse é um direito que está dado na constituição não pode ser modificado então qualquer emenda constitucional que for aprovada em relação a isso é inconstitucional não tenho a menor dúvida disso se vai para o supremo discutir e dizer que não vai mas vamos esquecer a parte jurídica para as outras questões segundo segunda questão segundo argumento não existe no mundo no mundo nenhum estudo feito que demonstre que ao tratar jovens infratores sob a lei dos adultos reduz a criminalidade ao contrário todos os estudos no mundo mostram que quando você trata o infrator juvenil sob a lei dos adultos aumenta a criminalidade e por que? porque ao ser tratado como adulto dificulta a possibilidade de recuperação e de ressocialização você vai tratar esse jovem nessas mesmas prisões sem possibilidade de recuperação que acontece com ele que efetivamente adulto pratica um crime e olha e isso em sistemas prisionais melhores que o nosso é muito comum a gente ver as pessoas falando ah nos Estados Unidos nos Estados Unidos o jovem é punido mais cedo etc e tal comete crime mais cedo vamos olhar nos Estados Unidos recentemente a Suprema Corte americana disse que tem que elevar a idade na linha inversa que está se discutindo no Brasil justamente porque a Suprema Corte americana reconhece que do ponto de vista neurológico o jovem porque não tem o córtex frontal tão desenvolvido como adulto está mais possivelmente está mais propenso a situações impulsivas e ao estar submetido a situações impulsivas ele tem uma situação perante o crime diferenciada além do que a Suprema Corte americana também reconhece que a recuperação do jovem exatamente por questões neurológicas é muito mais fácil que a recuperação do adulto então eles dizem lá é necessário elevar a idade da mesma forma notas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos recomendam exatamente o oposto daquilo que se fala então portanto nos países países do mundo que tem uma idade menor para imputabilidade está se discutindo o contrário e ao se aprovar a redução da maioridade penal no Brasil nós estamos seguindo o caminho inverso inverso do mundo e contrário a todos os especialistas do mundo até os dias atrás eu recebi professores da Universidade de Yale nos Estados Unidos que diziam vocês não podem permitir que isso aconteça no Brasil inclusive me diziam o seguinte nos Estados Unidos sabe qual é um dos parâmetros que nós estamos estudando para mudar a nossa legislação o ECA lá eles estão discutindo o ECA olha meu Deus do céu e nós vamos seguir o caminho inverso do mundo então seguir o caminho do atraso terceiro argumento pessoal já disse aqui na primeira parte o sistema penitenciário brasileiro é um desastre são verdadeiras escolas de crime quem já visitou unidade prisional do Brasil sabe o horror que é aqui você vai colocar nosso jopro para serem recuperados nessas unidades como é que nós vamos fazer pensa só vou dar um dado para vocês sabe quanto tempo demora para fazer uma unidade prisional no sistema convencional em média quatro anos o programa nós estamos gastando um milhão e cem um bilhão e cem milhões de reais que a presidenta repassou para nós passar para os estados vai ter as primeiras unidades inauguradas agora em 2015 nós lançamos em 2014 que demora quatro anos gastando tudo aquilo que a gente podia no limite da nossa capacidade operacional nós vamos fornecer o maior número de unidades prisionais da história 40 mil mais 20 mil contratadas pelo governo do presidente Lula nunca se construiu tanto com dinheiro federal como nós estamos fazendo agora pois bem como eu disse agora há pouco se for reduzida a maioridade penal em um ano 40 mil jovens serão colocadas nos nossos presídios aquilo que nós estamos demorando para construir quatro anos no limite da nossa capacidade operacional e sem falar de custeio vai ser absorvido num ano se nós já vivemos o caos no sistema prisional nós teremos o caos multiplicado a inésima potência daqui a alguns anos se for aprovada essa proposta pelo senado federal agora e portanto há certos erros que a gente não pode cometer porque o passado não se apaga não dá para passar uma borracha no passado se for aprovada a redução da moedade penal agora daqui a alguns anos quando se percebeu o desastre que se fez ninguém vai conseguir apagar os jovens que passaram a perder a oportunidade de recuperação não vai poder apagar a possibilidade do aumento da criminalidade no Brasil que se dará pela cooptação desses jovens por crime organizado que atua dentro dos presídios ninguém vai poder apagar esse erro então portanto é necessário que a sociedade brasileira debate esse tema com profundidade com dados e diga não a redução da maioridade penal obrigada ministro vamos agora vamos juntos agora para a pergunta do internauta agora sobre a saúde vamos colocar na tela bom a primeira que tem sido a mais votada a proposta diz o seguinte alguns países europeus implementaram a receita eletrônica um sistema que integra médicos pacientes e farmácias a ideia é eliminar o papel aumentar o controle sobre os medicamentos adquiridos foi uma proposta ok ministro essa é a proposta do internauta a proposta agora eu vou pedir para vir aqui a frente para a gente poder fazer o sorteio da proposta que surgiu hoje aqui a tarde que tem um número e a gente vai colocar na tela a proposta correspondente então vamos pegar um número que é o número 30 número 30 aqui já está ali sobre os mais médicos o programa mais médicos melhoria no atendimento nos hospitais públicos a Vanessa Oliveira Batista Vanessa fez essa proposta bom ali a Vanessa ministro a proposta está clara as duas propostas estão claras então a palavra é sua ministro por favor olha eu vou tentar responder na verdade rápido mas refletindo um pouco com vocês o desafio que nós temos no Brasil de dimensão continental com infraestrutura muito diferente para implantar uma proposta tão boa como essa da receita eletrônica primeiro que nos livraria de ter que lidar com aquela letra né que tem que ser elegível pela legislação mas que a gente sabe que é difícil e que todo brasileiro sofre pra caramba na hora de entender nós temos uma questão que é o seguinte assistência farmacêutica não é só entregar remédio um dos maiores problemas que nós temos na saúde é o uso irregular por exemplo se a gente não toma um antibiótico direito a senhora viu inclusive o governo alemão levantando essa questão na reunião de ontem a gente cria resistência e eles não fazem mais efeito então o uso racional bem feito orientado pelo médico pelo farmacêutico pelos auxiliares de enfermagem pela equipe como um todo é importantíssimo porque não basta dar o remédio nós estamos fazendo uma coisa muito importante com mais médicos 13 mil unidades de saúde postos de saúde estão sendo conectados com banda larga porque muitas vezes tem até o computador mas se não tiver a conectividade a gente não consegue fazer a ligação com a farmácia com o controle nós temos nessa proposta que é muito boa também um outro desafio que é os medicamentos controlados aqueles medicamentos tarja preta os medicamentos de tarja vermelha portanto nós vamos ter que aperfeiçoar o sistema mas nós vamos avançar para isso eu acho que essa proposta ajuda a gastar melhor ajuda a controlar desperdício controlar a fraude e como eu disse garantir que a gente possa ter uma assistência farmacêutica melhor já tem coisas muito importantes acontecendo o cartão do SUS que já funciona tem outra coisa que já está pronto para poder baixar no celular que é por exemplo um aplicativo que a gente controla a vacina avisa quando está na hora da criança da gestante vem o alerta dizendo olha está na hora de tomar tal vacina até porque são 14 vacinas hoje e é difícil para o pai para a mãe controlar tanta vacina então além do agente comunitário tem isso e nós queremos interligar e nesses próximos 3 anos e meio do governo da presidenta Dilma entregar uma rede de saúde mais inteligente mais racional que todo mundo possa usar usando bastante o celular os aplicativos para a gente poder não faltar a consulta avisar se comunicar e todo mundo usar o melhor o serviço de saúde em relação a melhoria dos hospitais essa é uma questão que está muito genérica muito genérica dos hospitais públicos mas nós estamos procurando desenvolver políticas para os diferentes hospitais nós temos um problema no Brasil que são os hospitais pequenos o Brasil fez uma opção diferente dos outros países do mundo com um monte de hospitalzinho pequeno 30 leitos 20 leitos eles são muito difíceis de sustentar por quê? porque são hospitais que não tem escala fica difícil fazer a gestão e nós vamos ter que integrar essa rede então eles precisam de um conjunto de medida outros hospitais são os hospitais de urgência que são muito difíceis às vezes a gente tem muito superlotado difícil a qualidade do atendimento a população sente muito isso eles vão melhorando à medida que a rede de postos de saúde com mais médicos vai funcionando que o sistema de especialidades com mais especialidades vai funcionar e que a gente organiza as maiores urgências e emergências dos hospitais do país estão sendo apoiadas pelo Ministério da Saúde com equipes técnicas com a participação de especialistas de grandes hospitais públicos e privados que adotam e apoiam esses hospitais para melhorar a qualidade mas de qualquer forma nós precisamos cada vez mais implantar no nosso país um mecanismo de gestão muito qualificado e cobrar o compromisso dos trabalhadores todos não apenas dos médicos de todos os trabalhadores para que o atendimento nos hospitais sejam mais humanizados e ouvir muito a população porque os hospitais onde a população participa onde tem avaliação de satisfação do usuário onde ela dá a sua opinião e cobra dos gestores municipais estaduais e do Ministério da Saúde melhoria eles funcionam com melhor qualidade ou seja temos um longo trajeto pela frente já fizemos muita coisa mas nós temos um compromisso de junto com vocês com mais propostas pensar como melhorar não apenas os nossos hospitais mas toda a nossa rede de sistema público de saúde como um todo Obrigada ministro obrigada Vanessa que fez a proposta aqui hoje nós falamos de cultura falamos de segurança pública falamos de Pernambuco falamos do Brasil falamos aqui também do combate à pobreza o combate à fome na verdade opa ministro e falamos da educação e olha só estamos aqui animados porque nesse momento a gente vai falar de futuro dos meninos e das meninas que melhor eu diria traduzem essa toda essa raiz de Pernambuco e agora o nosso ato do Dialoga Brasil é deles do Maracatu nação estrelar por favor cheguem aqui cadê vocês após aí pessoal após aí aplausos 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 ardan chamas aplausos 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 Amém. 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 Vai mesmo aplaudir de pé, hein? De arrepiar. Vamos aplaudir de pé o Maracatu, nação estrelar, cultura viva de Pernambuco. Deu vontade até de sair uma dancinha, não foi, ministros? Não foi, presidenta? Estamos falando aqui de Pernambuco e agora eu passo a palavra para o nosso anfitrião, o governador do estado, por favor, governador, agora, por favor, ministro, eu passo o microfone. Paulo Câmara, parabéns pelo Maracatu, parabéns pela cultura pernambucana. Boa noite, quero cumprimentar a presidente da República, Dilma Rousseff, que hoje passou o dia em Pernambuco, fazendo importantes debates para o futuro do nosso país. Quero cumprimentar todos os ministros de estado aqui presentes, cumprimentar os parlamentares, membros da equipe do governo do estado, cumprimentar a todos vocês. É uma hora importante de nós parabenizarmos o governo federal. A unidade popular vai avançar, vai avançar, vai avançar. Eu queria, eu quero parabenizar o governo federal pelo lançamento da plataforma digital aqui em Pernambuco dizer que nós não vamos superar essa crise com intolerância de nenhum dos lados Nós vamos superar essa crise dialogando tendo a capacidade de ouvir, de dizer a verdade de ter a cabeça erguida e trabalhar muito O Brasil nesse momento exige isso capacidade de superação e do trabalho Eu sou testemunha das conquistas que o Brasil teve nos últimos 30 anos e não foram poucas Redemocratizamos o nosso país Tivemos as conquistas econômicas e as conquistas sociais que diminuíram as desigualdades principalmente na região Nordeste E a partir de agora nós temos que garantir essas conquistas Por isso que é importante termos ferramentas como esta de controle social onde a população pode se expressar e ao mesmo tempo fazer com que todos nós, governantes tenhamos o sentimento da população para podermos agir mais Eu quero mais uma vez dizer a presidente Dilma como eu já disse tanto em Cabrobó como na reunião da FIEP que o momento exige a unidade nacional e Pernambuco 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 não vai se eximir e contribuir para que o Brasil volte a crescer gerar emprego melhore sua saúde sua renda melhore a educação a segurança tenha uma agricultura familiar que chegue a todos Vamos trabalhar por um Brasil melhor Muito obrigado Que Deus nos abençoe Obrigada Obrigada Pernambuco Obrigada Governador E agora Não vai ter golpe Tem alguém que ouviu atentamente a fala de cada um de vocês E ela disse que vinha até aqui até Pernambuco para ouvir Agora chegou a hora de ouvir aquela que nós estamos esperando E eu não só vou passar a palavra para ela como vou entregar um presente que veio da plateia Por favor Presidenta Dilma Rousseff Esse presente nos representa Mulher 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 Copper Obrigada, Pernambuco. Obrigada, as pernambucanas. Agora, com vocês, a presidenta da República. Por favor, eu passo a palavra para ela, a presidenta Dilma Rousseff. Ô, gente, agora a gente tira retrato depois. Ô, muito obrigada, Líndia. Obrigada. Estamos acompanhando a divulgação do Dialoga Brasil na capital pernambucana. A presidenta Dilma daqui a pouquinho vai falar. Já ouvimos os ministros, já ouvimos sugestões da plateia, ouvimos sugestões dos internautas. E agora, ministra, agora a presidenta Dilma. Boa noite. Boa noite. Queria começar cumprimentando as mulheres aqui. Queria cumprimentar esse festival de bandeiras, mas não podemos também esquecer os nossos companheiros homens. E também os nossos brasileirinhos e brasileirinhas, pernambucanozinhos e pernambucanazinhas. Boa noite. Boa noite a todos vocês, muito boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Cumprimento o governador, os ministros, cumprimento os deputados e os senadores, cumprimento os movimentos sociais, cumprimento todas as pessoas, cidadãos e cidadãs desse país. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque esse é um estado muito especial. Aqui, aqui as pessoas lutaram, lutaram pelo Brasil, pela independência do Brasil, Brasil, desde o início da nossa história recente. Aqui, você teve também pessoas que pensaram o Brasil. E aqui, teve pessoas que sonharam o Brasil. Nós temos grandes políticos pernambucanos. E aí, eu estou me referindo a Arraes, a Eduardo Campos. Estou me referindo a Lula, a Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoas que pensaram o Brasil. Pensaram o Brasil como Josué de Castro pensou o Brasil. Olhou para o Brasil e viu que ele tinha fome. Estou me referindo também a um pensador que eu respeito. Eu estou me referindo a Gilberto Freire. Pessoas que sonharam com o Brasil. Desde Gonzagão, passando por Gonzaga e também chegando a um poeta como João Cabral de Melo Neto. Aqui é um estado especial. Eu estou no Nordeste, mas eu estou em Pernambuco. Pernambuco sempre teve uma tradição, uma tradição de ser um estado que adotava ideias avançadas. Apesar de ter sofrido todas as garras do atraso. Aqui nasceu as ligas camponesas. Que eu acho que é... Que as ligas camponesas são ancestrais do MST. Aqui nós tínhamos Julião. E por isso o Dialoga Brasil aqui é um Dialoga todo especial, porque é Dialoga Pernambuco. Por que que eu estou falando isso? Não é um jogo de palavras. É que não existe como a gente olhar o Brasil se a gente não olhar a diversidade imensa desse país, que é a riqueza dele. Pernambuco representa um grande patrimônio cultural, político e intelectual do país. E é isso que faz com que o diálogo seja extremamente rico. Eu escutei atentamente todos os ministros e a interação com vocês. As perguntas, as perguntas que vieram da internet. E quero dizer para vocês que algumas coisas, para mim, me fizeram aqui pensar, pensar muito. Eu acho que o que caracteriza tudo isso que nós estamos fazendo, que nós viemos lutando desde 2003, todos nós aqui, porque está certo, aqueles que puxaram, puxaram a palavra de ordem. Vai avançar, vai avançar a unidade popular. Estão certos. A gente só avança com tolerância. A gente só avança com respeito. A gente só avança se a gente tiver a paciência, a humildade de escutar a voz do outro. Diálogo é isso, é escutar a voz do outro. Você não precisaria de dialogar se todo mundo pensasse a mesma coisa. Aí não tinha sentido dialogar, para quê? Mas é justamente o que nós aqui estamos fazendo. Nós estamos abrindo o diálogo. E aí, no diálogo, faz a gente pensar. Aí, quando as pessoas começam a falar, você começa a pensar. Aí você começa... Eu comecei a pensar uma coisa. Qual é a característica maior, o que une toda a fala aqui dos ministros? Considerando que cada pessoa, cada um, cada uma pessoa é diferente da outra. Cada região do país é diferente da outra. O que é que um governo que tem compromisso com o seu povo tem de fazer? Primeiro, se ele olhar para o povo e achar que o povo é sujeito, que as pessoas são capazes de lutar pelo que querem. O governo não é um governo paternalista, que vai achar que é ele que vai resolver o problema sozinho. Mas tem uma coisa que é a obrigação do governo fazer. Se as pessoas são diferentes, se as regiões são diferentes, as oportunidades para as pessoas e para as regiões têm de ser iguais. É isso que une a fala de cada um dos ministros aqui presentes. Nós podemos perfeitamente saber que uma pessoa conquista com a educação um diploma na universidade, um curso no Pronatec, pelo seu próprio esforço, pelo apoio da sua família, pela... e aí, minhas queridas mulheres, pelo apoio das mães, né? Que mãe, a gente sabe como é que funciona, todos nós temos. Mãe fica ali, menino estuda, menina estuda, menino trabalha, menina trabalha. Mãe é assim. É assim que as pessoas se esforçam e conseguem as coisas. Mas, como que elas não conseguiam antes? Por que que não conseguiam antes? Porque elas não tinham oportunidades. Porque esse país só dava oportunidade para alguns. uma das coisas que o ministro da Educação falou foi a diferença sobre os pontos de uma pessoa que vem, um jovem, que vem das classes mais ricas e um jovem que vem das classes populares. Eu acredito que o papel do governo é reduzir essa diferença, primeiro. E, segundo, garantir que todo mundo parta de uma base igual. Daí, por que nós fizemos alguns programas? Eu escutei aqui, por exemplo, uma pergunta sobre o Pronatec. Sobre se o Enem podia ser um caminho para o Pronatec. É verdade que o Enem é um caminho de oportunidades, mas o Pronatec não é só para a pessoa que fez o ensino médio. Essa é uma parte do Pronatec. A maior parte do Pronatec é para os trabalhadores e para as trabalhadoras desse país poderem diminuir a diferença que ao longo da vida tiveram, porque não tiveram acesso a um curso técnico profissionalizante. Então, eu assisti formaturas comoventes, eu assisti formaturas em que, quero dizer para as mulheres, 52% dos formandos eram mulheres, porque a mulher tem também uma desigualdade vinda do gênero. E aí, quando falam que não pode haver discussão sobre educação envolvendo a mulher, nós não podemos ficar quietas diante disso. A gente não pode aceitar isso, porque essa desigualdade existe. Mas, voltando, eu assisti formaturas em que ele começou, era um homem, ele começou como eletricista predial, fazia só consertos nos prédios. E o Pronatec oferecia o curso de eletricista predial, depois oferecia um curso básico de eletrotécnico e depois oferecia um curso de eletricista avançado, pois ele estava fazendo sabe o quê? Ele chegou a fazer a eletricidade, a fazer todos os procedimentos elétricos nos estaleiros que estavam construindo plataformas desse país. É isso que nós queremos, nós queremos que as pessoas tenham uma trajetória de crescimento, que elas possam ter acesso a empregos melhores, que elas possam ter acesso a uma renda maior. A mesma coisa com a ministra Tereza Campelo, nós fizemos o Bolsa Família. Lá atrás, começou quando o presidente Lula mostrou o seu empenho numa questão que no Brasil foi sempre tratada, ou como o caso de polícia ou ignorada, a questão social desse país. A imensa desigualdade social desse país que nós herdamos de quase 300 anos, no mínimo, de escravidão. E a gente sabe perfeitamente que no Brasil a pobreza tem sexo, a pobreza tem cor e a pobreza tem, tinha também, região. Muito obrigada, Lúcia. Ela tinha essas três coisas. Eu acredito, eu tenho certeza, eu falo eu acredito, mas eu no fundo tenho certeza, que o programa que tem maior efeito sobre a vida das crianças mais pobres foi o Bolsa Família. E ele não chamou família por acaso, ele chamou família porque a família tem uma relação profunda com a criança, com o menino pequeno, a menina pequena, porque ali começa a desigualdade, ali começa a desigualdade. Quando a gente começa a fazer o Bolsa Família e exige que as crianças vão para a escola, exige que as crianças recebam vacinação e atendimento médico, exige que a mãe, principalmente a mãe que está grávida, tenha acesso à saúde para dar acompanhamento para a sua gravidez, nós estamos atacando a raiz da desigualdade e da diferença de oportunidades. Porque uma criança, ela tem, desde o início, desde pequenininha, ela tem de se alimentar e ela tem de ter incentivos, ela tem de ir para a escola e a gente aí também introduziu uma coisa que aí nós não falamos hoje, que é a creche. Creche, nós, nós mulheres, achávamos que a creche era algo importantíssimo para a gente poder trabalhar com tranquilidade. É, mas não é para isso que creche existe, isso também. Mas a principal coisa é que todo mundo hoje sabe que de zero a três anos, de zero a três anos começa a criança a ser, a ter os incentivos que eles chamam de não cognitivos que são aqueles que vão assegurar que ela tenha condições de ter uma trajetória como o resto da sua infância jovem e adulta mais bem sucedida. Então, a creche, e a creche, eu não sei se vocês já viram, a gente tenta fazer a creche de melhor qualidade possível para que a gente compense o fato que ela não tem os mesmos estímulos que ela tem em famílias que tenham acesso a mais cultura, a maior recurso. A maior recurso. Então, a criança vai olhar livro, a criança vai fazer jogo, a criança vai olhar computador, a criança vai brincar bastante, a criança tem de ter tudo porque ali está a raiz da desigualdade. E garantir oportunidades iguais passa por garantir creche, passa por garantir que o jovem, que o jovem tem acesso ao ensino universitário. Nós não vamos conseguir fazer isso de uma vez só porque tem de pegar o que atrasou lá atrás. Mas a gente se esforça para segurar que mais gente entre na universidade. Por quê? Porque a gente sabe que entrou na universidade é um caminho de oportunidades. A gente chamava o Enem caminho de oportunidades. Tinha uma porta, que era o concurso do Enem, e tinha várias portas paralelas, que era ou entra na universidade federal ou entra numa faculdade privada por... Não, porque a gente não cobra o imposto do dono da faculdade e aí ele paga o governo federal através de vagas nas escolas ou entra através da garantia do financiamento educacional. Isso nós buscamos fazer de forma sistemática. Agora, este ano, que vocês sabem todos que é um ano de dificuldade, nós vamos garantir as 906 mil vagas. Se você somar 70 mil dos cursos tecnológicos, dá 976 mil. Não tem volta atrás, não tem volta atrás. Aí eu passo para o Ministro da Saúde. Por que nós fizemos o Mais Médicos? Porque nós sabemos que há uma diferença entre o acesso das pessoas à saúde. Aliás, no Brasil tem umas coisas estranhas, não é, Kioro? É o seguinte, tem muita gente que pode, muita gente que pode e que usa o SUS. Falam muito mal do SUS, mas tem muita gente que pode e que vai lá e usa o SUS. E depois fala muito mal do SUS. Bom, a gente sabe que o SUS é um grande esforço, não está pronto e na saúde cá entre nós. O governo sabe que tem muita coisa que nós ainda temos de fazer. A gente não acha e a gente não está aqui. Por isso que a gente quer sugestões. A gente não está aqui dizer nota uma maravilha. Mas eu tento explicar para vocês por que a gente fez o Mais Médicos. Porque tinha um dado, um dado que era terrível. Tinha município desse país que não tinha um único médico. Primeiro. Segundo, nos chamados departamentos de saúde indígena, não tinha médico. E a gente via aquelas notícias. Ah, está morrendo um indiozinho. Ah, está morrendo um índia. Ninguém num país pode concordar com isso. Além disso, o que a gente sabia? Que tinha médico nas grandes cidades, principalmente nos bairros mais ricos e de classe média. Agora, me perguntem se tinha médico na periferia. Não tinha médico na periferia. Não tinha médico em muita cidade do interior. E os prefeitos, coitados dos prefeitos, passavam o tempo todo dizendo para a gente. Eu pago uma grana para o médico. Ele só atende uma vez por semana. Falavam, e a gente sabia que era verdade, que ninguém estava mentindo. O Mais Médicos é fruto de outra igualdade de oportunidades, que é garantir o mesmo acesso à saúde. Qualquer um de nós, qualquer um de nós, quer o quê? Quer que quando você vai no médico, ele escute o que você quer falar para ele. Toda a ladainha que cada um quer contar. Eu sei, eu faço a minha ladainha, a senhora deve fazer a sua. Nós queremos que o médico nos atenda, escute e nos trate como gente. É isso que nós queremos. O que eu acho que nós conseguimos com o Mais Médicos é assegurar que 63 milhões de brasileiros que não tinham isso passasse a ter. Então, igualdade de oportunidades, eu acho, é a palavra que explica o governo do presidente Lula e o meu governo. A mesma coisa com a habitação popular. Nesse país, não se fazia a habitação popular e nós passamos a fazê-la. No caso da cultura, o Juca foi claro. Nós queremos, quando for possível, universalizar o acesso à cultura. E a gente universaliza o acesso à cultura, dando cultura àqueles que não têm acesso. Dar cultura a quem não tem acesso é àqueles que não conseguem pagar um livro, uma peça de teatro, um filme. É a eles que nós devemos isso. Então, nós começamos pelos trabalhadores usando as empresas. E nós temos de dar prioridade para esses. Ter uma política que preza a igualdade de oportunidades é saber que você tem de ficar olhando a sua política para ela não tomar um caminho errado. Não garantir um caminho errado. É igual o luz para todos. O luz para todos. Ou seja, hoje não houve muito falar mais do luz para todos. Mas o luz para todos ocorreu porque tinha uma parte da população brasileira que nunca tinha visto luz elétrica. Eu fui em muito lugar da zona rural e o que que eu vi? Sabe o que que eu vi? A pessoa acendendo e apagando a luz. Porque ela nunca tinha visto acender e apagar a luz. Teve uma senhora que falou a coisa mais comovente para mim. Ela disse, agora eu vou ver meu filho dormir. Eu vou ver de noite. Eu vou lá acendo a luz e olho e vejo ele dormindo. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Tem muita coisa que diz respeito à região. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa importante. Nós hoje vimos funcionar a integração do Rio São Francisco. Eu e o Lula, eu e o Lula, no dia 21 de agosto de 2014, tivemos aqui. E aí, o Lula até achou que tinha pouca água, porque foi um pouquinho só de água que correu ali no canal. Mas, hoje eu vi correr no canal 45,9 quilômetros de água. Começou a chegar a água no canal do São Francisco, da integração do São Francisco. E aí, é importante, nós tomamos uma decisão, e eu me refiro aqui a uma parceria, agradeço imensamente ao governador pela parceria. Não era correto que a água chegasse e só beneficiasse depois uma grande cidade. Não, a água tem de beneficiar todos. São 12 milhões de pessoas que serão beneficiados pela integração do São Francisco. Mas, a gente tem de dar atenção para aquelas comunidades, pequenas comunidades que vivem na beira ali do canal, não é do Rio São Francisco, na beira do canal, e são integradas por agricultores familiares, assentados da reforma agrária, indígenas e quilombolas. E garantir que a gente leve a água, esta água que começou a correr no canal, que a gente leve a essas populações. Porque dá a elas igualdade de oportunidades. Não só a grande cidade vai ter, mas também a pequena. E aí, quero dizer para vocês que o governador e os governadores por onde passa o canal, todos assumiram o seguinte programa conosco, que eu chamo de Água do São Francisco, esse programa. Até em homenagem ao Papa Francisco, que é o seguinte, a gente coloca o recurso, ele faz e opera o sistema de abastecimento d'água. Essa parceria é uma parceria do bem, é uma parceria que vai levar água a cada uma das famílias e das comunidades dessa região, na beira do canal do São Francisco, não do Rio São Francisco. E queria também dizer para vocês uma palavra sobre a questão da segurança pública. Eu acho que uma das coisas que mais deve preocupar o governo é a questão da violência, sobre todas as formas que ela assumir. A violência contra nós mulheres, que nós te fizemos um grande esforço com a Lei Maria da Penha, com a Lei do Feminicídio, com a Casa das Mulheres. Mas eu acho que esse pacto, essa luta de todos nós contra homicídio é, talvez, um dos mais importantes mecanismos, uma das mais importantes iniciativas para combater a violência. A maior forma, a forma mais grave de violência é tirar a vida de outro ser humano. Essa é a forma mais grave. Não tem nada mais grave do que isso. Daí porque eu acredito nesse pacto. Principalmente porque tem duas características que a gente tem de considerar. E depois eu vou falar da maioridade penal. A primeira característica é que não tem cabimento acreditar que nós resolvemos o problema da violência construindo presídio. A gente constrói presídio porque não tem outro jeito. Mas a tecnologia evoluiu. Hoje tem tornozeleira. O governador estava me dizendo que um preso custa 3.100 reais. Uma tornozeleira está a quanto, ministro? Ele está falando que está a 600 reais. O preso custa 3 mil por mês. 3 mil por mês. 3 mil por mês. A tornozeleira custa 600 reais. Você bota a tornozeleira no preso e manda ele para casa almoçar, jantar, tomar café da manhã. A tornozeleira é uma forma pela qual o Estado pode controlar os presos. Pode perfeitamente controlar os presos. Além disso, eu acredito que o pessoal que perguntou se preso pode trabalhar, eu acho que evitando a exploração do preso, porque todos nós já assistimos o filme de preso sendo explorado em fazenda. Todos nós aqui já assistimos. Então, desde que a gente evite a exploração do preso, ele tem direito de trabalhar, ser remunerado e o dinheiro vir para o bolso dele. Porque é o trabalho dele que está sendo pago. Então, eu sou a favor. Agora, sou a favor também a formar o preso, a dar para aquele preso que quiser estudar condições de estudar e de incorporá-lo à sociedade. O custo de incorporação é menor que qualquer outro custo. E acho que é um escândalo nós olharmos a questão da violência juvenil e propormos a redução da maioridade penal. Quando eles estavam no auge dessa discussão, nós propusemos o Pronatec Jovem Aprendiz para as micro e pequenas empresas, que é a que mais emprega. É uma micro empresa que pode virar uma macro família para um jovem aprendiz. Você vai garantir que ele tem uma remuneração, você vai garantir que ele tem o período de estudo e você vai dar uma alternativa para ele ser um aprendiz numa empresa. Com isso, você vai estar dando um caminho. Esse é um programa do Pronatec, que é o Pronatec Jovem Aprendiz. Mas tem uma outra coisa que eu não vi o Zé Eduardo falando. Nós somos a favor de uma outra questão. Muitas quadrilhas usam o jovem como escudo. Trazem o jovem para o crime aproveitando do fato que a lei proíbe que ele seja condenado nos mesmos termos do adulto. Aí tem gente que diz, ah, não, então reduz a maioridade penal. Nem vê. Nós temos é de penalizar o adulto que faz isso. É o adulto que é responsável. Então, nós propusemos. O que é que nós propusemos? Quadrilha que usar jovem, a pena do adulto, tende a aumentar. É óbvio que é isso. Eu fico aqui muito feliz com uma coisa, muito feliz mesmo. Eu acho que nós, todos aqui, temos um pensamento em comum. Desafio agora, em vez da plateia perguntar para mim, eu pergunto para vocês. O que é que vocês acham que nos une aqui nesse grupo aqui de gente? O que é que nos une? Ela disse o amor. Essa me disse que é o projeto político. Ela disse que é a democracia. A opção pelo diálogo. O que mais? O que? Expressão popular. Expressão popular. O que? Direitos sociais. O Brasil para todos. O Brasil para todos. Entusiasmado você, hein? Bom, eu acredito, cidadania, a luta. Bom, eu não vou falar mais, porque eu acho que todas essas coisas nos unem. Aqui, nós estamos fazendo o diálogo. Não tem uma coisa só que nos une. A que falou em amor tem razão. A que falou em luta tem razão. O que falou? Um Brasil para todos. A união. A cidadania. A cidadania. Mas tem... De tudo isso a gente tira o seguinte. Aqui tem pessoas que têm dois compromissos. Um compromisso com o nosso país. É o que nos une. E a segunda coisa que nos une também. Um compromisso com o nosso povo. É daí que nós somos a favor da democracia, dos direitos sociais, do crescimento do país, de mais emprego, de segurança pública, de saúde de qualidade, de educação de qualidade. E sabemos que acabar com a pobreza é só o começo. Não se acaba com a pobreza e acha que está tudo certo. A Tereza sabe e defendeu sempre isso. O fim da miséria é só um começo. E é isso que nós temos o desafio de responder. Nós temos o desafio de construir um país mais rico. Um país que gere mais emprego. Que esses empregos sejam de qualidade. Agora, tem uma coisa que nós temos de garantir sobre todas as outras. É que, de fato, nós tenhamos uma pátria educadora. Por quê? Você combate a desigualdade. Você garante que tudo o que você conquistou seja perene. Se você melhorar a qualidade e garantir o acesso para todos os brasileiros com igualdade de oportunidades. E também, vamos lembrar, nós vivemos no mundo, o mundo da internet, o mundo em que a ciência, a capacidade de inovação, a geração de tecnologia faz diferença. Ontem, eu recebi a chanceler da Alemanha e quero dizer para vocês que nós, eles são a quarta economia, nós somos a sétima. Mas, se você perguntar para mim, em quem que você aposta como sendo a economia mais forte, e não quero falar isso só em relação à Alemanha. Eu aposto nesse país, nesse país onde nós não temos intolerância, onde nós viemos das mais diversas origens, onde nós não fazemos perseguição religiosa. Onde nós temos essa imensa alegria de viver essa capacidade de brigar e de lutar pelo que nós queremos. Esse país que tem riquezas que nós vamos proteger e protegeremos sempre, como é o caso do petróleo e da Petrobras. Por isso, eu aposto no Brasil, mas eu aposto mesmo, é porque eu acho o povo brasileiro capaz de todas as transformações. O povo brasileiro junto é capaz de mudar o Brasil. E eu tenho certeza que daqui para frente, nós vamos superar nossas dificuldades, pegar o túnel, porque a luz do fim do... A chamada luz do fim do túnel, quem, como dizem em Minas Gerais, alumia somos nós mesmos. Vamos alumiar a luz do fim do túnel com a nossa esperança, com o nosso otimismo e com a nossa capacidade de construir um Brasil para todos. Muito obrigado. Nós acompanhamos a divulgação do Dialoga Brasil em Recife, capital de Pernambuco. Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff e os ministros divulgaram programas de governo e ouviram sugestões dos pernambucanos. Lembrando que o site do projeto é o dialoga.gov.br. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.